Sejam bem-vindos ao 8º Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais A sustentabilidade socioambiental no diálogo entre Constituição, Economia e Cultura O simpósio é organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional de Blumenau, FURB Santa Catarina Junto com o Centro Euroamericano sobre Políticas Constitucionais, Itália Em parceria também com universidades, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa de diferentes países e regiões do Brasil E tem por objetivo de fortalecer a cooperação com os representantes eleitos, os administradores e gestores públicos e a cidadania Convidamos para compor a mesa inicialmente, excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marcos José de Abreu Convidamos também a senhora coordenadora do Centro Euroamericano sobre Políticas Constitucionais e professora da Universidade Regional de Blumenau, FURB, professora doutora Milena Peters Mello E também compõe a mesa, o qual será o coordenador dessa mesa inicial de trabalhos, o doutor Rodrigo Sartori Vossas Excelências podem se acomodar à mesa Se me permitem fazer uma breve leitura dos currículos Iniciando com Marcos José de Abreu Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agroecossistemas pela UFSC Foi vereador em Florianópolis nas duas últimas legislaturas Trabalhou na CEPAGRO, organização que promove a agroecologia urbana e rural Atuou como presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina E atualmente é deputado estadual em Santa Catarina A professora doutora Milena Peters Mello É professora titular de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Sustentabilidade na FURB Professora de Teoria da Constituição e Políticas Constitucionais do Programa de Pós-Graduação em Direito da FURB Diretora do Centro de Pesquisas e Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização Professora e Coordenadora para a Área Lusófona do Centro Euroamericano sobre Políticas Constitucionais, Itália Também é professora e membro do Conselho Científico do Doutorado em Direito Comparado e Processos de Integração da Unicampania, Itália Professora associada à Associação do Direito Público Comparado e Europeu Também é professora convidada no Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Pablo de Olavide, na Espanha É pesquisadora do Instituto Internacional de Estudos e Pesquisa sobre os Bens Comuns, na França e Itália Consultora em projetos de internacionalização e cooperação cultural e científica entre a Europa, a América Latina e a comunidade lusófona Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina E formação em Direitos Humanos, junto ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos, San José da Costa Rica É doutorada em Direito pela Universidade de Salento, Itália Formação em cooperação descentralizada e diplomacia no Novo Atlante da Solidariedade Internacional pela Universidade Internacional das Instituições dos Povos para a Paz, Itália Faz pesquisas de pós-doutorado junto ao Centro de Pesquisas sobre Instituições Europeias, a Unisob, Itália E coordenadora, junto com o constitucionalista italiano Michele Carducci, de coleção Políticas Constitucionais Desafios Contemporâneos, publicada pela editora Imaginar o Brasil E coordenadora científica do 8º Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais Não sei como a senhora dá conta de tudo, mas meus parabéns E por último, doutor Rodrigo é advogado, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina Também bacharel em Direito pela UFSC, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Santa Catarina E professor da Escola Superior da Advocacia da UAB Foi professor substituto de Direito Penal e Direito Constitucional na UFSC entre 2021 e 2022 E é autor do livro Juristas e Ditadura, pela editora Insular E secretário de Formação Política no PSOL de Santa Catarina Doutor Rodrigo, convido o senhor a conduzir agora a mesa de debates Muito obrigado Muito obrigado também Bom dia a todas as pessoas presentes Bom dia a todas as pessoas também que estão nos acompanhando virtualmente Pelo YouTube, pelo Zoom Quero cumprimentar inicialmente a professora Milena Pela organização, coordenação científica desse evento Mais uma vez promovendo esse evento E também agora essa parceria aqui com a LESC, com o poder público Acho que esse diálogo entre a academia e o poder público é fundamental Cumprindo inclusive um dos papéis da universidade Então, parabenizo por esse evento e agradeço também por estar aqui hoje conosco E claro, cumprimentar meu amigo, querido deputado Marquito Nosso futuro... futuro não, né? O nosso próximo prefeito aqui de Florianópolis E agradeço pelo senhor estar aqui conosco, deputado E compartilhar um pouco da sua experiência também sobre o legislativo E a pauta dessas políticas públicas de sustentabilidade Aí, acho que vamos iniciar pela professora Milena É isso, né? Queres que eu controle o seu tempo, Milena? Queres que eu controle o tempo? Tá, ok, então Então, vou passar a palavra, então, à professora Milena para as suas colocações Bom dia Senhoras e senhores, autoridades presentes Professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadoras Queridas alunas e alunos, estimadas amigas e amigas É com grande satisfação que iniciamos esse encontro presencial Do 8º Simpósio Regional de Direito Público Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais Aqui nesse espaço, no auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Um espaço que considero um espaço sagrado da nossa democracia laica Por isso agradeço o deputado Marquito e o doutor Rodrigo Sartori Pelo convite de realizarmos esse encontro aqui É o primeiro encontro presencial depois dos terríveis anos de pandemia Então, é uma alegria tê-los conosco, estarmos juntos aqui E também quero saudar e agradecer toda a equipe do Mandato Ecológico E nesse sentido, essa bela juventude que trabalha por pautas tão importantes E nesse sentido também saudar todos os representantes eleitos E as equipes técnicas que trabalham na direção de manter, consolidar Aquele sentido nobre da política como busca da boa vida em comum E como âmbito de proteção dos bens comuns Essa oitava, agradeço também todos os participantes, os professores Um agradecimento geral a todos que apoiam essa iniciativa Especialmente um agradecimento à equipe do Constinter Que tem trabalhado 20 horas por dia para conseguir dar conta nesses últimos dias E faço isso na figura do Arthur Bernardo Bichert Que é doutorado na Unicampania E também de Mariela, que vieram da Itália para ajudar na organização Muito obrigada, Mariela Krauss Então, essa oitava edição do simpósio, ela se organiza Nós focalizamos o tema, a sustentabilidade socioambiental No diálogo entre constituição, economia e cultura E nós sabemos que, na verdade, a sustentabilidade socioambiental Se joga nas tensões, nos conflitos, nas dificuldades Entre constituição, economia e cultura Mas colocar no título diálogo é uma mensagem também Um convite maior ao diálogo E é necessária a abertura cognitiva do direito a esses campos Para que a gente possa realmente trabalhar no sentido da sustentabilidade O evento se organiza, então, em dez eixos temáticos Uma constituição para a terra Que é uma proposta interessantíssima do professor Luiz de Ferraioli Que hoje, ao meio dia, vai nos brindar com uma exposição Direitos da natureza e ecodemocracia E fiquei muito feliz que o convite veio justamente do deputado Marquito Porque eu conheço, sigo o trabalho dele Eu conheci pessoalmente hoje, mas sigo o trabalho dele Desde a época que era vereador E que colocou Florianópolis em uma situação muito interessante no mundo O fato que a nossa lei orgânica tenha passado a proteger os direitos da natureza É com muito orgulho que nos eventos internacionais que a gente participa A gente pode falar da nossa cidade nesse sentido Uma proteção, no entanto, que requer as políticas públicas adequadas Para que seja efetiva, não é verdade? Então, depois da ecodemocracia Teremos também o autor de um livro muito interessante Que vai falar a seguir, o doutor Sérgio Messina, da Itália Do órgão ENEA, que é o órgão do ambiente na Itália Sustentabilidade no federalismo cooperativo Políticas constitucionais na era do antropoceno E da emergência climática Políticas constitucionais para a proteção ambiental no Mercosul Políticas públicas, governança democrática, inovações sociais E é um prazer aqui ter a parceria dos pesquisadores Do programa de pós-graduação em administração Especialmente da administração pública, da UDESC Constituição, direitos humanos, cultura democrática e novas tecnologias Políticas constitucionais para a cultura e proteção do patrimônio cultural Cultura constitucional e cooperação interinstitucional e internacional Esses eixos envolvem temáticas complexas E eu quero fazer agora uma breve introdução Sobre algumas ideias que conectam esses eixos temáticos E que fundamentam as pesquisas que desenvolvemos junto ao Centro Euroamericano Sobre políticas constitucionais Vou tratar apenas de quatro tópicos Que considero muito importante para a compreensão desses temas E o enquadramento desses temas Primeiro, o direito no quadro da sustentabilidade socioambiental Segundo, o constitucionalismo ambiental multilevel Ou em níveis múltiplos Que é como nós temos que compreender o constitucionalismo hoje E as políticas constitucionais para a sustentabilidade socioambiental O constitucionalismo ambiental em culturas jurídicas diferentes E a dimensão prospectiva da constituição Em um sistema de direitos, deveres e responsabilidades compartilhadas Então, quando nós pensamos No mundo, considerando no mundo que estamos atualmente Em um mundo caracterizado pela crise ambiental e climática Considerando a constitucionalização do direito E a abertura constitucional ao direito internacional Especialmente no que toca à proteção dos direitos fundamentais Não se pode mais pensar o direito fora do quadro da sustentabilidade socioambiental Um quadro que compreende, portanto A complexidade de uma abordagem integrada A proteção do meio ambiente e ao conjunto indissociável De direitos fundamentais constitucionalmente protegidos E dos direitos humanos protegidos no plano internacional Com particular atenção à proteção da biodiversidade Da diversidade cultural e com atenção Pensando as presentes e futuras gerações Em chave intergeracional Nesse contexto, o direito constitucional passa a ser sempre mais Direito constitucional ambiental Como nos ensina o professor Rubens Morato Leite É uma alegria tê-lo conosco E nesse contexto temos uma série de rearticulações da teoria Que são fundamentais para a prática da sustentabilidade socioambiental E temos aqui dois grandes autores e referências no Brasil Sobre o tema, que é o professor Rubens Morato E também o professor Tiago Festensefer Admiro muito o trabalho deles E estou muito feliz que a seguir vamos ouvir Por isso não vou me demorar muito nesse tema Porque eu sei que, sobretudo o professor Morato É meu professor, foi meu professor na década de 90 do século passado Influenciou gerações e representa cientificamente também Muito bem, de forma excelente, o Brasil no mundo Então, nesse contexto, o direito constitucional passa a ser Sempre mais direito constitucional ambiental Em função da constitucionalização da tutela ecológica E a relevância que a sustentabilidade socioambiental assume Como prerrogativa do direito ao futuro Os direitos humanos, sabemos, podem ser compreendidos Como projeções normativas da proteção da dignidade humana E da vida nas suas diferentes dimensões Civil, política, cultural, ecológica E nessa direção, podemos também falar de dignidade da vida Estamos num momento que a questão não é mais só a dignidade humana Mas a dignidade da vida Não só a dignidade da vida humana, mas de todas as formas de vida Se observarmos atentamente as evoluções do constitucionalismo ambiental No novo milênio E a sua abertura à proteção dos direitos da natureza Em uma perspectiva biocêntrica No contexto atual, em que as questões constitucionais ambientais Ultrapassam as fronteiras dos Estados nacionais E escapam do centro convergente Que caracterizou o constitucionalismo desde o seu nascimento Considerando a profusão de instâncias normativas Nós jogamos o direito hoje em diferentes níveis de normatividade Plano constitucional, internacional, supranacional Algo que cresce em complexidade nas especificidades do nosso federalismo Que temos os três níveis, federal, estadual e municipal Nesses diferentes níveis de proteção E nas diferentes instâncias também de proteção e resolução de conflitos E pensando também na necessária circulação de políticas ambientais globais Coloca-se para o constitucionalismo contemporâneo O desafio de uma racionalidade transversal e dialógica O direito tem que aprender a dialogar com os outros campos de saber E com os diferentes setores da sociedade Uma racionalidade transversal e dialógica Que perpasse os diferentes níveis de normatividade E que possa dar respostas efetivas aos problemas concretos que se apresentam É nesse sentido que ganha corpo e relevância O debate sobre o constitucionalismo ambiental multilevel Ou em níveis múltiplos E nesse âmbito também a comparação constitucional E a articulação de políticas constitucionais Nos diferentes níveis de governo e âmbitos de interação social Políticas constitucionais Ou seja, programas, projetos, ações Nos diferentes níveis de governo Local, estadual, regional, nacional, transnacional Em sinergia com diferentes setores e atores sociais Voltadas a implementar na prática A normatividade do diálogo que deflui Do diálogo nem sempre harmonioso Que deflui do plano internacional com o plano constitucional E os diferentes ordenamentos constitucionais E o sistema internacional Nas suas diferentes especializações e velocidades Esse é um tema, o constitucionalismo ambiental em níveis múltiplos Que, como falei, se coloca com particular complexidade No âmbito, nas especificidades do nosso estado social Ecológico e democrático de direito Nos diferentes níveis E que requer e que se estrutura Em um sistema de direitos, deveres e responsabilidades compartilhadas Quando nós pensamos no constitucionalismo ambiental E culturas diferentes Eu entendi que a gente tem pouco tempo Tem que ir rápido para a conclusão Eu sei que o deputado está com a agenda apertada Então, sintetizando A gente pode... Porque no âmbito da comparação constitucional Que é o âmbito que trabalhamos No Conchinter e com os centros de pesquisa na Itália Da análise comparatística, em termos gerais Emerge um quadro com substancial vanguarda Dos países em que o constitucionalismo ambiental Pode ser considerado afirmado Como resultado da obra normativa constituinte Ainda que nesses países Outras normas padeçam com déficits de efetividade E que em muitos outros países Os ordenamentos se limitem apenas A uma consideração genérica, instrumental e declaratória Da proteção ambiental Observa-se, portanto, que a evolução do constitucionalismo ambiental Não é, em nível global, não é uniforme E, em geral, a contribuição do direito constitucional ambiental Não tem sido suficiente para determinar o salto qualitativo necessário Para responder aos desafios que se colocam Pela degradação ecológica na era do tropoceno Nesse sentido, no plano internacional Fala-se da passagem da era dos direitos Que caracterizou o Estado, o direito à política A partir do final da Segunda Guerra Mundial A era da responsabilidade Em que a normatividade e a subjetividade jurídica São reorientadas para a consideração das necessidades Da interdependência e da relacionalidade Como valores que facilitam formas de compartilhar os lugares A era planetária da responsabilidade Da interconexão Sendo assim, a compreensão do constitucionalismo multilevel No plano da teoria exige uma abordagem dialógica E também no plano da praxis constitucional Em cooperação internacional O diálogo necessário entre os diferentes constitucionalismos É possível E é também a única opção que temos pela frente Se quisermos reverter o processo de destruição da vida Que começou com e passou a caracterizar a era do antropoceno Em síntese, da análise das evoluções normativas Da questão ambiental no plano constitucional e internacional Observa-se uma crescente e expansiva proteção No plano da positivação, passos importantes foram dados Hoje, três quartos dos países do mundo Tem algum tipo Das constituições dos países do mundo Tem algum tipo de previsão de proteção ambiental Mas essa proteção não é uniforme E muitos falam da proteção constitucional ambiental Em determinados países Quando, na verdade, tem algumas normas técnicas Projetadas na Constituição Que não permitem um diálogo mais aprofundado Como no sentido que nós temos A Constituição de 1988, sabemos Esteve muito à vanguarda do seu tempo Em 1988, já protegeu de uma forma profundamente completa Séria, responsável, meio ambiente A Constituição da Itália, para a gente ter uma ideia Só no passado foi reformada para garantir a proteção ambiental Então, a nossa Constituição esteve muito à frente do seu tempo E, no entanto, passados esses 35 anos E aí eu vou direto à conclusão por uma questão de tempo E quero falar com vocês sobre a dimensão prospectiva da Constituição A dimensão prospectiva da Constituição Se relaciona com o projeto de sociedade A ser implementado através da prática constitucional Relaciona-se com os vínculos com o futuro Que a Constituição estabelece No nosso caso, a Constituição de 1988 Esteve à vanguarda do seu tempo Ao constitucionalizar a tutela ecológica Protegendo o direito fundamental ao meio ambiente Ecologicamente equilibrado E, ao mesmo tempo, estabelecendo garantias para a sua proteção E, no entanto, passados 35 anos Ainda não vivemos em uma sociedade justa, fraterna Solidária e sem preconceitos Não vivemos em um ambiente ecologicamente equilibrado Não erradicamos a pobreza Muito pelo contrário Os dados do presente As notícias cotidianas Demonstram que vivemos em uma sociedade bem diferente Daquela projetada em 1988 Muitas são as críticas direcionadas à Constituição Em função dos seus déficits de efetividade Também em matéria ambiental Contudo, muitas das críticas que se faz à Constituição Deveriam ser direcionadas Não ao texto constitucional Mas ao uso que se faz Ao uso que fazemos dele Além disso A proteção constitucional não é imune Aos retrocessos formais Como temos observado no Brasil nos últimos anos Com mais alarme A recente PEC do Veneno De fato, a Constituição por si só Não pode realizar nada Mas como nos ensina com Redress Ela pode impor tarefas E a Constituição transforma-se em forçativa Se essas tarefas forem efetivamente realizadas Se existir a disposição de orientar a própria conduta Segundo a ordem nela estabelecida Se a despeito de todos os questionamentos e reservas Provenientes dos juízos de conveniência For possível identificar a vontade de concretizar A ordem constitucional Assim, a Constituição se converte em forçativa Se estiverem presentes na consciência geral E particularmente na consciência Dos principais responsáveis pela ordem constitucional Nos poderes constituídos Não só a vontade de poder Mas a vontade de Constituição Essa vontade de Constituição Se origina de três vertentes Três vertentes Baseia-se na compreensão da necessidade E do valor de uma ordem normativa inquebrantável Que proteja o Estado Contra o arbítrio desmedido e disforme Segundo, reside também na compreensão De que essa ordem constituída É mais do que uma ordem legitimada pelos fatos E que por isso Necessita estar em constante processo de legitimação Assenta-se também na consciência de que Ao contrário do que se dá com as leis do pensamento Da teoria Das grandes questões filosóficas E éticas E também morais Essa ordem não logra ser eficaz Sem o concurso da vontade humana A ordem constitucional adquire e mantém a sua vigência Através de atos de vontade E a vontade de Constituição Tem, portanto, consequências práticas diretas Porque a vida do Estado Tal como a vida humana Não está abandonada A ação surda de forças aparentemente inelutáveis Como parece ser hoje A força da economia e dos mercados Ao contrário Todos nós estamos permanentemente convocados A dar conformação à vida do Estado Assumindo e resolvendo as tarefas por ele colocados Não perceber esse aspecto fundamental da vida do Estado Representaria um perigoso empobrecimento Do nosso pensamento e ação política Não abarcaríamos a totalidade desse fenômeno E a sua integral e singular natureza Pois um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição Depende não apenas do seu conteúdo Mas também e sobretudo da sua práxis E para concluir Sempre com inspiração em Conrad Rez Ele nos dizia o seguinte A vontade de Constituição Deve ser honestamente preservada Mesmo que para isso Tenhamos que renunciar A alguns benefícios Ou até mesmo a vantagem justas Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse Em favor da preservação de um princípio constitucional Fortalece o respeito à Constituição E garante um bem da vida indispensável à essência do Estado Moramente ao Estado Democrático Aquele que ao contrário não se dispõe a esse sacrifício Malbarata pouco a pouco um capital Que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas E que desperdiçado não mais será recuperado Essas observações de Conrad Rez E se revelam ainda mais contundentes Quando o bem em jogo é o meio ambiente Em efeito A constitucionalização da tutela ecológica no Brasil Estabeleceu um sistema de responsabilidades Compartilhadas entre Estado e sociedade Que impõe esforços nos diferentes níveis de governo Setores e movimentos sociais Sinergias entre o setor público e privado Para a proteção da dignidade da vida Nas suas diferentes dimensões e manifestações Na dimensão prospectiva da Constituição Ganha corpo a tarefa de imaginar Novas perspectivas e novas práticas individuais e coletivas O desafio vai além da abstração Se joga sobretudo no campo da praxis constitucional Da imaginação passar a praxis A prática cotidiana da política, do direito, da cultura De uma economia radicada na ética socioambiental De uma economia a serviço da vida Imaginar, compartilhar, cooperar, realizar, transformar E certo que em tudo isso Tem que ter muito amor envolvido também E não é difícil amar a natureza Se nós... Basta observá-la Com tanta beleza Com tanta potência Com tanta generosidade Especialmente em uma cidade como Florianópolis Eu estava no trânsito vindo para cá E o trânsito é um problema a ser resolvido na cidade E observando Pensei Como é linda essa ilha E o nosso Brasil Coisa mais linda, não é mesmo? Então é necessário muito amor E penso também que um pouquinho de loucura Daquela loucura sã Que nos recorda Fernando Pessoa Louco porque quis grandeza Com o que nela ia Sem a loucura Que coisa é um homem Mais do que a besta sadia Cadáver humano que procria Um pouco de loucura sã Que nos leve a crer Que somos suficientemente inteligentes e sensíveis Ao ponto de compreendermos Um momento de grave crise em que nos encontramos Assumirmos as nossas responsabilidades Individuais e coletivas E tomarmos uma decisão Perempitória Na defesa da vida E assim trabalharmos juntos Por um mundo ambientalmente sustentável Socialmente justo Culturalmente rico e plural Muito obrigada pela atenção de vocês Muito obrigado Professora Milena Pelas palavras E finalizando ainda com o Fernando Pessoa Sempre muito bom E como a professora Milena bem colocou As tarefas que a nossa Constituição de 88 Nos impõe Na agenda Socioambiental Elas precisam Essas tarefas precisam de políticas públicas Então por isso agora Vamos ouvir um pouco Da experiência do agora deputado Ex-vereador Marquito Também nessa pauta Ele tem aí uma Larga experiência já com isso Faça a palavra então ao deputado Obrigado Bom dia pessoal Uma alegria poder estar aqui Uma satisfação estar do teu lado Doutora Milena Pela referência que é E por Tudo que também tem construído E por também estar inspirando Tanta gente Formando Tantos estudantes E futuros Juristas Então quero Agradecer a presença Quero agradecer também Ao Rodrigo Doutor Rodrigo Por ter Trazido essa proposta Da participação do mandato E também De poder trazer Para dentro da Assembleia Legislativa Essa discussão Esse debate A gente Sempre Espera e deseja Que mais deputados E deputadas Alcancem esse nível De discussão E de debate Portanto É uma casa Que Hoje acolhe Esse evento Mas que Poderia estar na agenda Permanente Da Assembleia Legislativa Eventos com essa Natureza Quero aqui também Fazer menção Ao professor Morato Leite Que é um grande parceiro E eu admiro demais Todo o trabalho Que o GPDA Realiza E faz Hoje Como uma referência Para o Brasil E para a Universidade Federal De Santa Catarina E eu estou aqui Muito numa posição De deputado estadual Mas também Com esse trabalho Que a gente realizou Como vereador Aqui na cidade De Florianópolis A gente Sempre se Autodeclarou Um mandato Agroecológico E falar De agroecologia Ela é Um elemento Assim que Já Traz a sua Contradição E Não só A sua contradição Mas traz Um pouco De uma perspectiva De um outro projeto De sociedade Onde a ecologia Pode estar Presente Nos modelos De desenvolvimento E A gente sabe O quanto Que a palavra Agro Se distanciou Da cultura Da sua origem De onde ela veio Que é uma agricultura Onde nós Povos Praticamos A agricultura Há 12 mil anos Numa Incessante Processo De relação Com a natureza De relacionamento Com os processos Da natureza E de entendimento Sobre a dinâmica Da natureza Esse é o resultado E eu sempre falo Que todos nós Somos agricultores E agricultoras E isso Nenhum processo Industrial Pode nos tirar Das mãos Porque É das nossas mãos Que se cultiva O alimento E O processo Muito recente De uma agricultura Industrial Com menos Um pouquinho Mais de 100 anos Acabou Erodindo Uma grande Quantidade E diversidade De alimentos E destruindo Uma grande Parte Da natureza Do qual A gente tem Dos nossos Ecossistemas Por conta De um modelo Um modelo Padronizado Um modelo Que hoje É altamente Complexo Dentro do sistema Financiarizado Global E um modelo E um modelo Que distancia As pessoas Da relação Com a natureza E isso tem Muito a ver Com o debate E com o exercício Da garantia Da constitucionalidade Mas também Na perspectiva De a gente Avançar Em outros Paradigmas E outras Relações E superar Questões Que a gente Está vivendo O nosso Trabalho Como vereador Ficou muito Demarcado Com as questões Ligadas A política Municipal De agroecologia E produção Orgânica Uma lei Que é a lei Da compostagem Que está sendo Implementada A lei Que protege As abelhas Nativas Sem ferrão As melipôneas Que Incentiva A polinização Urbana E para mim Essa lei Que a gente Aprovou Que é a lei De proteção Das abelhas Nativas E do incentivo A polinização Urbana É a lei Mais ecológica Que tem Porque ela Do ponto de vista Pedagógico Ela fala Sobre tudo isso Que a professora Milena falou Sobre esse encantamento E para mim Não existe ecologia Sem encantamento E não tem como A gente não Se encantar Com as abelhas E a gente Provou uma lei Eu fico até arrepiado A gente provou Uma lei Que é uma lei Que institui Uma zona livre De agrotóxicos Na ilha de Santa Catarina E eu lembro muito bem Quando a gente Apresentou essa lei Era uma lei Nossa É um grande afronto Para essa indústria Super poderosa Que é a indústria Da agroquímica sintética Dos agrotóxicos E eu lembro muito bem Um momento Que foi crucial Para a aprovação Dessa legislação Quando Teve uma reportagem No Fantástico Que falou Sobre a mortandade Das abelhas E que se deflagrou O uso de fipronil Que é um agrotóxico De uso sistêmico E que atende O sistema nervoso central Dos insetos Para controlar Um tipo de pulgão Que dava na soja E esse produto Acabou exterminando Milhares e milhares De abelhas E essa sensibilidade Como sensibilizou As pessoas O como Que a mortalidade E a mortandade Dessas milhares De abelhas Sensibiliza As pessoas A gente tem uma conexão De alguma forma Com esses insetos E acabou sensibilizando O plenário E acabou sendo Um grande argumento Para aprovar a lei A gente aprovou Essa lei Os vereadores Na época No dia seguinte Foram super pressionados Por seus deputados Senadores Das suas siglas partidárias Porque Abria-se uma porta Nessa perspectiva De questionar Os agrotóxicos Como produtos Químicos sintéticos Que tem Impactos na saúde humana E no meio ambiente E tentaram De alguma forma Pressionar Mas a lei foi Estabelecida Foi promulgada E ela foi garantida E o que aconteceu Na prática Subterfúgios Hoje Nós não temos Agrotóxicos Sendo comercializados Em Florianópolis Mas nós temos Produtos Que chama De uso sanitário Os chamados Domes sanitários Que por exemplo A gente utiliza Caltrine Para controlar Pulga Controlar Alguns insetos Na nossa casa Ele Não é um agrotóxico A gente pode Comprar Inclusive Numa prateleira De supermercado O Caltrine E as vezes Está ali na segunda Prateleira Onde que uma criança Pode ter acesso Só que ele é um produto Altamente tóxico A diferença Entre um agrotóxico E um de domes sanitário É que o domes sanitário Já vem Na sua diluição Para o uso Mas o princípio ativo Está ali Então assim São outros De controle De Outras plantas Controle De ervas Controle de insetos Então Eu falo isso Para dizer A gente cria uma lei Para proibir O uso de agrotóxicos Nós temos uma legislação Sobre agrotóxicos E a sociedade Encontra um caminho Que é Criar um mecanismo Para fugir Dessa legislação Mas não deixar De utilizar Esse produto Ou esse princípio ativo E isso Eu coloco essa questão Como uma provocação Aqui Para a gente entender O esforço Nosso De construir legislações Com Claro Garantindo a constitucionalidade A legalidade O amplo debate E essa lei Da zona livre De agrotóxicos A federação De agricultura Do estado De Santa Catarina Fez uma nota Essa nota Circulou em vários portais Como o Terra O UOL E outros Primeiro Me questionando Como engenheiro agrônomo Que sabia Que os agrotóxicos Eram seguros Como que alguém Poderia propor Essa Proibição E também dizendo Que a lei Era inconstitucional E que eles entrariam Com uma ação De inconstitucionalidade Não era inconstitucional A gente garantiu A gente fez todo o esforço Desde a lei orgânica Municipal A nossa lei orgânica Estadual E a Constituição Federal E a gente conseguiu Fazer com que a lei Não Não incorresse Sobre a ilegalidade E a inconstitucionalidade E isso Tirou Essa possibilidade De questionamento Porém A sociedade Encontrou um caminho E isso é Muito preocupante O outro caminho É o uso Para períodos De urgência Emergência Ou de calamidade Como por exemplo O controle Do mosquito Da dengue Quem tem abelhas Nativas em casa Eu tenho E algumas pessoas Muitas delas tem A gente tem uma rede Em Florianópolis De pessoas que criam abelhas É desesperador Quando é anunciado O controle De zoonoses Para o mosquito Da dengue Porque eles É o mesmo Princípio ativo É o mesmo Processo Vamos dizer assim De conexão Cerebral Sistêmica Que o mosquito Sofre E que as nossas abelhas Sofrem E que nós também Só que o nosso Corpão É incomparável Com os corpíteos Lá dos insetos Mas a ciência Já demonstrou Que nós acumulamos E isso vai nos Degradando Aos anos E a gente vive Hoje Numa epidemia De doenças Por conta da velhice E por conta Dessas intoxicações Que a gente vai acumulando No nosso organismo E isso A gente precisa Avançar do ponto de vista Do princípio Da precaução E do princípio Do poluidor pagador Que são fundamentais Para a gente avançar Porém Essas informações Científicas Muitas vezes São negadas E aí que entra Esse esforço Do legislador De garantir Aquilo que tem De mais inovador Do ponto de vista Da ciência De aspectos científicos E identificar Se isso Cabe ou não Cabe na legislação É muito No atual momento É muito Desgastante Para a gente Que busca Ser amparado Pela ciência Porque muitas vezes Ou grande parte Delas são negadas E isso A gente tem vivido Agora Aqui na casa Legislativa De Santa Catarina Por exemplo Vou dar um exemplo Muito prático Ano passado Teve uma revisão Do código ambiental Em Santa Catarina Essa revisão Produziu Mais de seis Inconstitucionalidades E muitas vezes A casa legislativa Ela é uma casa política E ela tem instrumentos Para Pressionar Suficientemente E tornar lei Aquilo que é Inconstitucional Por pressão política Não por Aspectos De legalidade Inconstitucionalidade E isso tem sido Muito frequente E isso tem nos colocado Passos atrás Da garantia E do objetivo Da nossa Constituição Federal Especialmente Quando a gente Vai descendo os níveis A gente Desce o nível estadual Para o nível municipal E a busca Por leis Ordinárias De superar A Constituição E superar Leis superiores E aí A gente entra Num mar De tentativas De interpretações Sobre Essas legislações E aí a gente Entra num mar De processos Questionando Essas legislações E as tomadas Descevam a partir Dessas legislações A gente realizou Ontem Uma audiência Ontem não Antes de ontem Uma audiência pública Sobre O empreendimento De lançar O efluente tratado Aqui no Saco dos Limões Uma área Do lado De uma reserva Extrativista Resex Do Pirajubaé E A doutora Ana Lúcia Hartmann Apresentou Três ações Civis públicas Que tramitam Desde a década De 90 Em relação A construção Deste aterro Do túnel E do impacto Nessa população Toda Com esse empreendimento São ações Que até hoje As condicionantes Ambientais Não foram Cumpridas E por incrível Que pareça Até hoje A Via Expressa Sul Não tem a LAP Não tem A licença ambiental De operação Então assim É um absurdo E a justiça Com seus instrumentos Tenta garantir isso E agora Vem um empreendimento Para lançar O efluente tratado 200 litros por segundo Com uma ampliação Até 900 litros por segundo É muita água 200 litros por segundo É o que hoje É extraído Da Lagoa do Peri Para abastecer 120 mil pessoas Então seria O esgotamento sanitário De 120 mil pessoas Hoje lançado ali Tratado Obviamente Porém A comunidade não quer E vários aspectos Ambientais Já falaram Que não Seria possível Uma licença como essa Tem de vista o histórico Não cumprido até hoje E a gente vive nessa Obviamente Que a decisão Não será técnica A decisão será política E vão pressionar A legislação A parte técnica Para garantir as políticas E eu acho que esse é o dilema Que a gente vive E é O que a gente precisa avançar E garantir Nesses aspectos Da compreensão E da responsabilidade Eu tenho Acompanhar Eu não faço parte Da comissão de Constituição e Justiça Aqui da casa Eu Componho e presido A comissão de Turismo e Ambiente E de assuntos municipais E de defesa civil Também E a gente Tem percebido O quanto Que é muito movido A intenções E desejos políticos As decisões E com Inconstitucionalidades Muito Deflagradas E isso a gente Precisava fazer Uma higienização Nesse processo Nesse processo Isso tem dado Trazido consequências Muito caras Para a sociedade Muito caras Para toda a nossa estrutura Das estruturas De freios E contrapesos Na tentativa De segurar E garantir A nossa Constituição Então Coloco isso Para dar um pouco Desse cenário E dizer também Relatar um pouco Do orgulho Que nós temos De ter construído A lei Que incluiu E fez uma emenda A Constituição Municipal A lei orgânica municipal Atribuindo a natureza Como sujeito de direitos Esse é um trabalho Que foi feito A várias mãos A gente tem Uma série De pessoas Que nos orientaram Nesse sentido A gente tem A alegria De ter o professor Morato Leite Nessa tarefa De construção O GPDA Como instrumento Que pegou na mão Essa proposta E tornou Ela instrumento jurídico No caso Da ação civil pública Da Lagoa da Conceição Sobre o Crime ambiental Na Lagoa da Conceição E a gente trouxe E assim A gente aprovou Essa lei Porque De fato O plenário Da Câmara Municipal Não estava entendendo O que estava sendo Votado Na sua essência Ou na sua realidade Vindo do marquito É abraçar árvore É proteger as abelhas Então tinha uma concepção Um pouco Não tão profunda Sobre o que estava em jogo Apesar de toda justificativa Apresentar Os discursos Falarem sobre Esse objetivo nosso De avançar no paradigma Da relação com a natureza De recuperar A concepção Dos povos Comunidades tradicionais Originais Especialmente os ameríndios Dessa relação Indissociada E dessa relação Familiar E dessa relação Sentimental Com a natureza E com os sujeitos Da natureza E olhando para aquilo Como sujeitos Como mãe Como pai Como filho Como filha Como ente Querido Da família E recuperar Essa concepção Na perspectiva De A gente A gente Avançar Numa sociedade Que não Se dissocia Das relações Da natureza E cada vez mais A teoria de Gaia Cada vez mais As teorias Nos colocam isso E especialmente Agora Todo o debate A discussão E a ciência Em cima Das mudanças Climáticas Demonstram que realmente Não existe Indissociação E que de fato A física quântica Ela se estabelece Nas relações Estabelecidas Pelas mudanças Climáticas E a gente Está aí Com essa legislação Que é uma grande referência Tem uma lei Tramitando aqui Na Assembleia Legislativa Proposta pelo deputado Padre Pedro Que está com muita dificuldade De avançar Ela foi Ela precisava ter dado Uma adaptação Para legislações estaduais A gente tem conversado Foi pedido Vistas Pela deputada Ana Campagnolo Que tem toda uma argumentação Contra o Biocentrismo Ou o ecocentrismo Tem toda uma discussão Contra essa perspectiva E aí Tem sido Acho que um debate Difícil Para ser encarada Na comissão de Constituição e Justiça A gente tem Uma pretensão De pensar E de adaptar Uma proposta De direitos Da natureza A natureza Como sujeito De direitos Na perspectiva estadual A gente está pensando Sobre isso Temos conversado Um pouco Mas também Encontrando Um momento político Mais adequado Para essas condições E Da nossa parte Exige isso Exige encontrar O ambiente político E o momento político Para as proposições legislativas Porque a partir delas Se tu erra Nesse tempo Muitas vezes Coloca em risco Até mesmo Um grande debate E coloca em risco Até mesmo Uma grande proposta Então tem que ter Muita habilidade Nessas construções E a gente vê A gente tem sentido Pela comissão Turismo e Ambiente A necessidade E a urgência De fazer um debate Profundo Sobre aspectos legais Jurídicos Administrativos Para a convivência E a adaptação Por consequência Das mudanças climáticas A gente sabe Que a gente precisa Fazer recuperação Regeneração Mitigação E adaptação E a gente percebe Que a administração Pública Os instrumentos Administrativos E jurídicos Não estão Estruturados Para os enfrentamentos Que a gente precisa Fazer de adaptação E eu volto Para o emissário Aqui no Sacos de Mões No estudo De impacto ambiental Não é previsto As modelagens De aumento Do nível do mar E do avanço Do nível do mar Para esse empreendimento A gente não pode É um empreendimento Que tem uma perspectiva De durar 100 anos Não pode não considerar Os estudos E modelagens Que apresentam O aumento Do nível do mar Então Assim como Construir grandes obras Pensar em grandes empreendimentos Tem todo um debate Sendo feito Do potencial Náutico E portuário De Santa Catarina E que a cada grande Evento climático Extremo Sofre E precisa ser reconstruído Grandes estruturas Além disso Toda a dificuldade Dos municípios De acessarem recursos E pensar em planos De transição Para essa convivência Ou essa adaptação E aí a gente tem conversado Aqui na casa Com Também envolver Os outros poderes Judiciário O poder Executivo A gente tentar garantir Que o conjunto Dos poderes Estejam Comprometidos Com um plano Estratégico Para essa Convivência E adaptação E também com Estratégias De recuperação E regeneração E isso É urgente E a gente vê Uma paralisia E uma falta De concepção E a minha avaliação É porque Negam As evidências científicas Essa é uma realidade Porque não querem Aceitar as evidências científicas E as modelagens Que estão colocadas Então E a gente vai precisar De todo esforço necessário E a academia A universidade Os estudos A ciência Elas para nós São essenciais E centrais Para avançarmos E para dar Também Sustentação Às defesas Daquilo que a gente faz Aqui dentro do poder legislativo Caso contrário A gente vai sendo Sempre levado Pela motivação Política do momento E isso é De um risco Enorme Porque uma decisão Tomada agora Muitas delas Elas se tornam Irreversíveis Pelo impacto Que ela causa Então Cabe a gente E assim Sempre Ter a ciência Como farol E O princípio Da precaução Como instrumento De controle Então Eu coloco Esse relato Para a gente fazer O debate E agradeço A oportunidade Dessa discussão Obrigado Nós temos No Brasil Nos últimos tempos Infelizmente Nos acostumado Em certa medida A ouvir A ver Tanta mediocridade Nos parlamentos Que quando a gente Vem e ouve Um deputado Tão comprometido Com essa pauta Dá até um alento Na gente Então Marquito Agradeço Muito pela sua participação Dado o adiantado Da hora E também a agenda Do deputado Afinal de contas Fazer tudo isso que ele faz Demanda muito trabalho A agenda dele está bem lotada Então Ele vai ter que se retirar Não vai poder ficar conosco Mas deputado Agradecemos mais uma vez Sua participação E estamos aí À disposição Professora Milena Também agradecemos E vamos dar continuidade Então ao evento Obrigado Gente eu só vou pedir licença Eu vou Numa outra atividade Mas Aqui da equipe Também está o Luiz Amestiana Com a gente Então Vamos seguir juntos Me falaram que deve ter Uma galera boa Acompanhando no Youtube Também No Zoom É isso Então Sucesso aí Para esse evento Obrigado 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 Dando continuidade Então A programação Do evento de hoje Temos agora Uma mesa Intitulada Ecologização do direito E responsabilidades compartilhadas Com o professor Doutor José Rubens Morato Leite Da Universidade Federal de Santa Catarina Que eu convido para subir ao palco Professor E a mesa Será coordenada Pelo professor Doutor Tiago Fettenfester É isso Da Unifor Que eu também Convido para subir ao palco Só uma correção O professor O professor Tiago Na verdade Também vai ser palestrante Desse painel Desculpa Passa então a palavra Ao professor José Morato Leite Muito bom dia A todos e a todas É um prazer estar aqui A convite da professora Milena Do ConSinter E estar com o pessoal Da Universidade Da FURB E em relação A presença Hoje que nós temos Do professor Luiz de Ferraioli Que nos traz Esperança De debates Mais profícuos Em relação A outros temas Do meio ambiente E dos bens comuns Bom E também É um prazer Estar aqui Com o Rodrigo Sartori Que é Ex-aluno Da UFSC Trabalhamos juntos Lá na Universidade Federal De Santa Catarina E também É um privilégio Estar aqui Ao meu lado Uma ícone Do direito ambiental O professor Tiago Festenseifer Gostaria também De Congratular As pessoas Que estão aqui Presentes E também Aqueles que estão No sistema Da plataforma Azul Bom O meu tema É um tema Relacionado Com a abordagem Do Marquito Nós Utilizamos Muito Da Atividade Que o Marquito Fez Em relação A lei orgânica Do município De Florianópolis Que reconheceu A natureza Como sujeito Do direito Bom De fato O que eu Quero trazer Para vocês É justamente Uma abordagem Do momento Que nós vivemos Momento De emergência Climática Momento De conflitos De guerra E nós temos Que reinventar A sociedade E aí Por isso Que é importante O professor Ferraioli Um grande jurista Tradicional Do garantismo E se propõe A fazer Uma constituição Da terra Isso é muito importante Porque Reflete Nos juristas A necessidade De repensar O modelo social E Ele dando A garantia Do nome dele Para discutir Um tema Tão complexo Em relação A soberania Dos países Ao estado De direito De cada País É refletir Sobre os temas Atuais Da sociedade Os temas Ligados A guerra Ligados Ao meio ambiente Ligados Ao bem comum Então É inspirador Para nós Que trabalhamos Na área jurídica Ter um texto Com o professor Ferraioli Bom A minha Ideia Hoje É falar um pouco Da ecologização Do direito Percebendo Que existe Um campo Enorme Na proteção Ambiental Que acaba Esquecendo Do patrimônio Natural E Numa visão Mais ética Que a proteção Ambiental Ela engloba As questões Do patrimônio Natural E Tendo Essa visão Nós Vamos mostrar Com um caso Concreto De um caso Da Lagoa Da Conceição Nós vamos mostrar Justamente Que é possível Você avançar Incitar O poder Judiciário A dar uma Resposta Para um caso Complexo Então A minha ideia Justamente É essa É trazer Para vocês Uma abordagem Da crise Ecológica Que é a crise Do antropoceno Da urgência Climática Do crescimento Do capitalismo Exacerbado E todos os problemas Dos riscos Cada vez mais Complexos E por que não dizer Da própria pandemia Que nós passamos E que ainda sentimos Problemas relacionados Com a pandemia Que é justamente Uma relação Que nós devemos ter E deveríamos ter Em harmonia Com a natureza E hoje No campo do direito O constitucionalismo Já vai avançando Num constitucionalismo Global E um constitucionalismo Planetário Não é? Bom Eu poderia dizer Que hoje Já existe Patentemente Duas gerações De direito Uma Do direito Quando surgiu O direito ambiental Que ele era Linear Numa visão Ainda simplista Fundada Numa abordagem Pouco transversal E de uma Epistemologia Do conhecimento Tradicional E fundada Na probabilidade E os objetivos Da primeira geração De direito É basicamente A subjetivação Do direito Fundamental Ao meio ambiente Numa visão Antropocêntrica Então Nós saímos Da década De 70 De 1970 E até agora Nós estamos Avançando No direito Ambiental Para uma Segunda geração De direitos Ambientais Eu acho Que o fato De Chernobyl Para a Europa E para toda A nossa sociedade Mostrou A complexidade Dos efeitos Transfronteiriços E complexos Invisíveis E imprevisíveis Dos projetos De desenvolvimento As questões Ambientais Saíram desse Viés De uma proteção Individualista De um direito Subjetivo Para um direito De uma abordagem Transfronteiriça Bom Isso mostra Então Que nós já estamos Numa segunda geração De direitos ambientais E de fato Nós temos que reagir Ao momento Do antropoceno A essa Muitos dizem Era Mas é contestado Mas de qualquer forma Já é conhecido Que o ser humano É o principal causador Dos problemas Ecológicos E planetários Que nós estamos Sentindo E de fato Nós vivemos Num condomínio O condomínio Da terra Que E nós somos Filho e comissário Das gerações Presentes e futuras Então Por que não Trabalhar Também Com a parte Mais sensível E mais necessária Para o nosso direito É uma relação É uma relação ética De como cidadão Que a gente tem que rever O nosso pensamento De viver com harmonia Com a natureza Eu acho que A natureza Como um todo E aí eu falo Do direito ecológico Como parte Da natureza Que nós Não Referendamos A questão De viver Nessa harmonia Com a natureza E isso faz parte Da nossa cidadania Então Defender a natureza E defender os direitos Ecológicos É pensar No mais vulnerável Possível Porque nós não temos Uma representação Desses direitos De uma maneira Mais efetiva Eu poderia dizer Que A nossa base Ainda é uma visão Utilitarista Da natureza Que Nós Do campo Do direito Ecológico Temos que pensar Numa visão Ecologizada Desse direito Não numa visão Simplesmente Antropocêntrica E quando a gente Pensa Na proteção Da natureza Nós temos que pensar Na proteção Sistêmica Porque ela Não pode ser Protegida Se não for Com uma visão Sistêmica Porque a natureza É um emaranhado De processos Ecológicos Essenciais Que está Na nossa Constituição É bom Referendar E que Justamente Produz Funções Ecológicas E também Nos dá Qualidade De vida Então Pensar Na natureza Pensar No direito Ecológico É repensar O nosso Próprio direito Então Nós temos Que aprender Também Que o direito Vamos dizer A mera reforma Do direito Não é suficiente Não há necessidade De mais norma Há necessidade De uma reinterpretação Que seja menos Antropocêntrica E mais Interconectada E existe Uma discrepância Da realidade O ideal Do direito Ambiental É tolerar Os danos Mas não Podemos pensar Na tolerar O dano Na realidade Nós temos Que pensar Nessa nova Relação Harmônica Com a natureza Podia até dizer Que a pandemia É um resultado Dos problemas Relacionados Com a nossa Degradação Ambiental Porque elas chegaram A tal nível Que os vírus Nos afetam E nos afetam De modo Pandêmico Bom, então Quando a gente Pensa No direito Ecológico Nós estamos Pensando Num macro Direito Num direito Que protege A autorregulação Dos processos Ecológicos Essenciais De modo Independente Sem a vontade Do ser humano Então As relações Da natureza Sistêmicas Elas têm que ser Melhor Apropriada Pelo direito Então A ecologização Do direito Então Vai nessa linha Logicamente Que nós temos Que ter uma Visão Principiológica No qual A responsabilidade Da proteção Na natureza Seja de fato Efetiva Do direito De ter natureza Do indúbio Pro natura Do mínimo Existencial Ecológico Da sustentabilidade Ecológica E resiliência E na equidade Intergeracional E equidade Do gênero Também Quando nós estamos Falando Num direito Ecologizado E também É importante A gente notar Que Recentemente Esse ano Tivemos Um novo relatório De 2023 Do estado De direito Ecológico O estado De direito Ambiental Das Nações Unidas E esse relatório Que é o primeiro relatório De 2019 Também das Nações Unidas E do PNUMA Ele nos dá conta De que existe Uma fraca Implementação Do estado De direito E que deixa Expresso A falta De coordenação Dos órgãos E agências Ambientais E de baixa Capacidade Institucional E falta De acesso A informação A corrupção E o sufocamento Do engajamento Civil Bom De fato O que a gente precisa É de uma justiça Ecológica Eu acho Que assim O caso da Lagoa Que eu agora vou entrar É o direito ambiental Na prática E esse direito ambiental Na prática Ele é interessante Porque ele está Instigando O poder judiciário A reconhecer O direito Subjetivo Da natureza Então Um dos pontos Fundamentais Nesse litígio Da lagoa É justamente Usar Toda a disposição Constitucional E utilizá-la De uma Herbenêutica Que entenda Que o direito Difuso Ele pode Compor também O direito Da natureza E a natureza Por si só Também tem Os seus direitos É isso Que nós Revertemos A situação E esse caso É um caso Paradigmático Por que é um caso Paradigmático Primeiro porque O programa Harmony with Nature Das Nações Unidas Já citou esse caso Como um caso Estrutural Paradigmático E também A Columbia University De Nova York Também citou Esse caso Como um caso Estrutural Que quer repensar O direito Na forma De implementar No poder judiciário Uma nova Vertente Relacionado Com os danos À natureza Então Vamos dizer assim O projeto Da lagoa Ele é De suma importância Para nós Porque nós Fizemos Uma Junção Para defender Um bem maior Símbolo Da cidade De Florianópolis Que é a Lagoa Da Conceição A Lagoa Da Conceição Tem o seu viés Cultural Natural Turístico E Vamos dizer Um patrimônio Da humanidade Então A Lagoa Da Conceição Representa Muito Para essa cidade E para aqueles Que moram Em Florianópolis E nós estamos Trazendo um caso Estrutural É um caso Vamos dizer Inédito Quase inédito Na discussão Jurisdicional Em relação A Lagoa E mais que isso Nós aproximamos A Universidade Federal De Santa Catarina Através dos grupos De pesquisas Que estão voltados No Centro de Ciências Jurídicas O OGE E também O GPDA Juntamente Numa visão Transdisciplinar Com laboratórios De direito Ecológico Laboratórios De qualidade Da água Que nos ajudaram A propor A ação civil Pública Estrutural Da Lagoa De fato O que nós temos Em relação A Lagoa Da Conceição É uma visão Fragmentada De proteção Ambiental Uma falta De diálogo E cooperação Entre os entes Públicos Para dar Encontra Da gestão Sistêmica E governança Da Lagoa Da Conceição Então O que nós fizemos Foi justamente Usar O dispositivo Que nos trouxe O legislador O Marquito E que também Nos ajudou No engajamento Com a sociedade Do entorno Da Lagoa Com a comunidade Da Lagoa Nós dialogamos Muito com a Comunidade Da Lagoa A partir Do desastre Que ocorreu Na Lagoa Em 2021 Esse desastre Foi um desastre Da estação De tratamento De esgoto Do Barramento Da barragem De vácuo Infiltração Que se rompeu E que acabou Atingindo A Lagoa Como um todo Então Nós tínhamos Ali Toda a força Necessária Para pedir Um caso Complexo Um caso Estrutural Bom Quando a gente fala Num caso estrutural Nós estamos Mais uma vez Incitando O poder judiciário A nos dar Uma resposta Para o caso Concreto Porque Se não existe Gestão Sistêmica E ao mesmo tempo Nós temos Um dano Massivo Nós temos Um litígio Estrutural Que é um problema Que ocorreu Em Mariana Que ocorreu Em Brumadinho E que lida Com complexidade Lida também Com o estado De violência Sistêmica De direitos E dentro De uma visão Também Prospectiva Em relação A efetivação Desse direito E também Lida Com mutação Dos fatos Porque o que está acontecendo Hoje com a Lagoa Ainda são danos Que ocorrem E que não são Inseridos Num contexto Sistêmico Da Lagoa Para vocês terem Uma ideia Existem várias Ações No caso Da Lagoa Da Conceição A doutora Ana Lúcia Hartmann Entrou com mais De dez ações Em face De vários pontos Da Lagoa E uma delas Tem trânsito Uma não Várias delas Tem trânsito Em julgado Quer dizer Não cabe mais discussão Então é de cumprimento Então todos esses fatos Levam ao estado De coisa Inconstitucionais Então aqui Nós temos um caso Estrutural Em que nós vamos ver Como que nós propusemos A ação E quais são os elementos Que até hoje A nossa ação Ela segue Numa perspectiva Ainda positiva Porque nós temos Uma decisão liminar Que foi Acatada Pelo Tribunal Federal Da Quarta Região E que se Deu Todo o reconhecimento A Lagoa Como sujeito De direito E mais que isso Verificou-se Que há necessidade De se instigar Contra Esse estado De coisas Inconstitucionais Que nós chamamos De irresponsabilidade Organizada Fundamentada No sociólogo Uri Schbeck A sociedade Da revolução industrial É aquela sociedade Pela qual Não se mede E não se avalia Os riscos Do processo produtivo Dessa revolução industrial E com isso Acaba trazendo Externalidades Negativas E danos Múltiplos A sociedade Contemporânea Então vamos dizer assim Que o fundamento Jurídico Da nossa proposta É a irresponsabilidade Organizada Nós juntamos Nós juntamos Onze pareceres Pelo qual Nós Levamos Ao juiz Uma causa Vamos dizer Não só inédita É um caso De estudo Para o direito Ambiental É um caso De estudo Para todos Que militam Na área Do direito Ambiental E no direito Constitucional Ambiental Bom Eu Não vou Me ater A muitos Aspectos Dessa LIDE Porque o meu tempo Aqui é curto E eu também não quero Passar do tempo Que eu quero Ouvir o professor Ferraioli E gostaria de dizer Então Que Então Voltando A nossa causa De pedir É a irresponsabilidade Organizada A atribuição Do direito A natureza É o fundamento Material A teoria Estruturante De Frederic Miller Para ver Além Da norma Mesmo da norma Constitucional Para você olhar No fato Concreto Os problemas O juiz Teria que fazer Uma vistoria Para sentir Problemas Relacionados Com a lagoa Tem problemas Que só com Os elementos Do processo Você não vê Então é importante Que o juiz Saia da dogmática E vá até o local Para tentar Buscar uma solução Prática Então o processo Estrutural É o meio Não vai ser o processo Da ação civil Pública Tradicional Nós precisamos De um outro processo É um processo Que venha Acolher Uma demanda Complexa E sistêmica E que muda Com os fatos E com a Multi e polivisão Em relacionado Com a fragmentação Desse direito Bom Então São esses Os pedidos Que foram feitos Por várias Associações civis Legitimadas Ativas São três Associações civis Do entorno Da lagoa Uma delas É a ONG Costa Legal Temos como Legitimados Passivos Todos aqueles Que de alguma Forma Comprometeram Essa irresponsabilidade Organizada Ou A negação De direitos Já observados Pela norma Então Temos como Legitimado Passivo O município A Casam A Arege O IMA Também O ICMBio E também Temos O IBAMA Todos os Órgãos Que de alguma Forma Tem relação Com a gestão Da lagoa Da conceição Bom Mais que isso O que nós queremos É que haja Uma concretização Da norma Por uma visão Que sai Da dogmática E que venha De fato A olhar Essa necessidade Da lagoa De uma mudança Do cartesiano Ao complexo E visa Sair da norma Conceitual Queuciana Por uma teoria Que abranja Uma outra visão Da questão Ambiental Eu poderia falar Um pouco Eu acho Que é importante Para vocês Saberem Como que anda Hoje o processo E qual Também foi Um dos elementos Do pedido Um dos elementos Do pedido Foi a fragmentação Versus A necessidade De governança Sistêmica Como eu já falei E a premissa Então Além Do estado De coisas Inconstitucionais E da lagoa Como sujeito De direito Existe a fragmentação A fragmentação De um paradigma Mecanicista Que desconsidera Totalmente O social E o ecológico A fragmentação Do próprio conhecimento A questão É interdisciplinar Uma visão Menos antropocêntrica O repensar Daquela visão Utilitarista Da natureza Existe fragmentação Das ações Que são Para a proteção Da gestão Da lagoa O desmantelamento Dos órgãos Que cuidavam Da lagoa Nós tínhamos Antigamente Um comitê Da lagoa Hoje não temos Então Existe O atraso Também Nas fontes Normativas Que devem ser Sempre atualizadas Bom O que nós queremos Então Nessa Revisão Da questão Fragmentada É que haja De fato Uma governança Sistêmica Independente E que una Os sistemas Natural E o sistema Social Então Nós Pedimos Para o juiz Além de todos Esses elementos Nós pedimos A criação Da Câmara Judicial De proteção Da lagoa Esse é um instrumento Novo Porque todos Aqueles que De alguma forma Participam Da LIDE Vão estar Na Câmara Judicial Da lagoa Que foi Assim Até agora Está vigente E a Câmara Judicial Da lagoa Ela já tem Já foi instalada Nesse processo Existe um presidente Da câmara Existe uma Agora nós estamos Num momento Do diagnóstico Em relação A lagoa Da conceição E teremos Na sequência Um plano De recuperação Sistêmica Da lagoa Da conceição Então O que está faltando Para a proteção Do maior bem Simbólico De Florianópolis Justamente Que haja Consenso Então O que nós queremos Que nessa LIDE Você pense Além Do combate Jurídico Nós queremos Consenso Para que haja De fato A implementação Da Câmara E para isso Nós precisamos Também Daqueles que Fazem parte Da gestão Ambiental De olhar Não para o Combate Ambiental Como procurador Representante De um ente E que você Quer escapar Da sua Condenação O que nós queremos É que haja Um consenso Em relação Ao bem maior Da cidade De Florianópolis Para que a partir De uma visão Mais Aberta Nós façamos A diferença Em relação A implementação De um sistema De gestão Da Lagoa Da Conceição Bom Eu não quis Dialogar muito Mais profundamente Com vocês Porque o caso É muito complexo Mas eu quis Dar para vocês Pelo menos Uma visão Do andamento Atual E que ainda Como o caso Paradigmático Nós estamos levando Com muita seriedade Para que haja De fato Uma efetivação E uma ética Em relação A natureza E ao direito Ecológico Agradeço A todos E muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Professor Morato Faço a tua palavra Agora ao professor Tiago Que vai falar Aqui do púlpito Alô Muito bom dia Todas e todos Para mim É uma grande honra Uma alegria Participar Um evento Dessa grandeza E com uma temática Tão atual Inspiradora Parabenizo Já de imediato A professora Doutora Melina Para mim O convite Feito por ela Muito gentil Acima de tudo Me oportuniza Estar aqui E poder Assistir Grandes nomes Do direito Direito constitucional Do direito ambiental E que Também Se simbolizam Aqui na presença Do professor Morato Que eu vou Tratar aqui Dessa abordagem Do direito Ecológico E é importante Que se diga Que no Brasil O professor Morato É o precursor Dessa discussão Então Esse debate Em torno De um processo De ecologização Do direito A gente pode Dar vários nomes Para esse processo Mas de alguma forma Foi colocado Para valer Na doutrina brasileira Por meio Da obra Do professor Morato E isso revela A importância Do professor Morato No contexto Acadêmico Brasileiro Por que eu digo isso? Porque o professor Morato E tem várias Amigas Amigos aqui Que se coloca Em uma situação Muito parecida Somos De uma mesma geração Que acabou Seguindo os passos Do professor Morato Que viu O professor Morato Sempre Esse farol Mas um farol Que está sempre iluminando Que não Se apagou no tempo Digamos assim Isso Esse chamado Que o professor Morato Fez Para o direito ecológico Talvez seja O melhor exemplo Por que eu coloco Dessa forma? Porque o direito ambiental Ele não nasceu Biocêntrico Ou antropocêntrico Pelo contrário Direito ambiental Aqui no Brasil Eu gosto de situar A certidão de nascimento Do direito ambiental No início da década de 80 Para mim A lei da política Nacional do meio ambiente É a certidão De nascimento Do direito ambiental É ali o momento Que se passa Pela primeira vez Não só estabelecer Um microsistema Legislativo Autônomo Altamente especializado Já Para proteger O que? Esse novo bem jurídico Esse é um ponto chave Um bem jurídico Dotado de autonomia Antes Da lei da política Nacional do meio ambiente Em grande medida As legislações Que sim existiram E muitas De restringir O uso De recursos naturais Tinham por escopo Não a proteção De um bem jurídico Ecológico Autônomo Mas a proteção De outros bens jurídicos Saúde Pública Propriedade Interesses econômicos A partir da década de 80 Existe uma mudança De paradigma Na proteção Do patrimônio ecológico Então é importante Que se diga Mas esse direito ambiental Que já existia Nos Estados Unidos Em especial A partir da década de 80 Na Alemanha E em outros países europeus No mesmo período histórico Ele surge no Brasil E alguns autores Denominam a década de 80 Como a década de ouro Do direito ambiental Porque nós temos A lei da política Nacional do meio ambiente Nós temos A lei da ação civil pública Que também tem Uma relevância Muito grande Nesse contexto De ruptura Com o paradigma jurídico De tradição Marcadamente liberal Individualista Ainda Na década de 80 A gente está falando De um período Pré-constituição de 88 Então vocês imaginam Que o centro normativo Do nosso sistema jurídico Girava em grande medida A luz do código civil E não da constituição de 88 Então Tanto a lei da política Nacional do meio ambiente Em 81 Quanto a lei da ação civil pública São dois marcos De ruptura Extremamente importantes E a lei da ação civil pública Não tem só uma relevância Processual Ela tem uma relevância De natureza material Porque Se vocês pegarem O artigo primeiro dela Você tem ali Um rol de direitos O rol aberto Meramente exemplificativo De direitos De feição Difusa Coletiva Entre eles O meio ambiente E vários outros direitos Estão lá A questão dos direitos Do consumidor Também é um outro exemplo Importante Desse momento histórico Enfim Então você tem esse momento Mas ainda assim A proteção ecológica Ela ficava Num contexto Um tanto marginalizado Do nosso sistema jurídico E aí vem a Constituição de 88 Como a professora Melina Também colocou E abordou A questão do marco Constitucional ambiental Ecológico Você tem A proteção ecológica Não só Alcançando esse status De Tarefa e dever Do Estado E vinculante Para todos As esferas públicas Os poderes E assim por diante Mas você tem ali também O reconhecimento De um novo direito fundamental Então você passa Daquele locus Daquele lugar periférico Do bem jurídico ecológico Ainda Embora já Um bem jurídico autônomo Pré-constituição de 88 Ele vem Para o centro Do nosso sistema jurídico No mesmo momento Em que a Constituição É colocada também No centro Do nosso sistema jurídico Por isso que se fala De um processo De constitucionalização Não só do direito privado Mas do direito como um todo O próprio direito ambiental Sofreu um processo De constitucionalização Em 1988 E a nova Essa nova narrativa Jurídico e ecológica Ainda que extremamente Inovadora Extremamente Robusta Potente Que nos levou A consolidar Uma doutrina O professor Morato Está aqui O professor Morato Ele viveu esse processo Do surgimento Do fortalecimento Do desenvolvimento Do direito ambiental Mas um direito ambiental Repito Assentado Numa premissa Antropocêntrica Então quando a gente Fala de direito ambiental Em contraposição Ao que seria Um direito ecológico A gente está Renovando esse paradigma Isso é muito importante E aí por isso Eu atribuo esse mérito Ao professor Morato Porque ele puxou Esse debate Sim, nós temos exemplos Fora do Brasil Discussões importantes Desde a década de 70 A obra clássica Do Christopher Stone Ou seja, discutindo Um caso que foi parar Na Suprema Corte Dos Estados Unidos Se as áreas naturais Poderiam ser reconhecidas Como dotadas De autonomia E inclusive litigar Em nome próprio Perante os tribunais Defendendo seus Interesses Direitos E assim por diante Na Alemanha Teve um caso Muito emblemático Na década de 80 O caso das focas Do Mar do Norte Que se constatou Alemanha Um dos ícones Do direito ambiental Da política ambiental No mundo Na década de 80 Saíam navios Com poluentes químicos Despejavam Sem qualquer tratamento Sem qualquer cuidado No Mar do Norte Isso levou A praticamente A dizimação Da população Das focas Do Mar do Norte Então se propôs Perante o Tribunal Administrativo De Hamburgo Porque o Tribunal Administrativo Porque a ideia Era justamente Brecar a saída Dos navios Do Porto de Hamburgo Que iam despejar Resíduos tóxicos No Mar do Norte Então ficou conhecido Como o caso Das focas Do Mar do Norte Inclusive recentemente Chegou no Tribunal Constitucional Federal Alemão Que já na época Havia sido refutada Essa legitimidade Mas isso gerou Na Alemanha Um debate muito rico Muito importante Um artigo clássico Da época do professor Klaus Bossmann Desse período Final da década de 80 Foi grande medida Impulsionada Por essa discussão Que surgiu na Alemanha Na final da década de 80 E inclusive Na Alemanha Existe a revista De direito ambiental Da editora Nomos Que é a revista Mais tradicional Em 2018 Porque o caso Ele foi julgado Em 1988 Então em 2018 30 anos depois A revista De direito ambiental Lançou uma edição Especial Comemorativa Ou editorial Tratava desse caso 30 anos depois Questionando-se O entendimento jurídico Enfim Dos tribunais Seria o mesmo Convidaram O professor Klaus Bossmann Juntamente com Outro professor Publicista alemão Muito importante Que é o Andreas Fischer Leskamp Que tem daquele artigo Que a gente comentou Professor Morato Onde ele discute Justamente Essas categorias jurídicas Estruturantes Conceito de pessoa E é riquíssimo Porque ele interpreta Tanto o conceito de pessoa A luz da constituição alemã Quanto a luz Até mesmo Dos tratados internacionais De direitos humanos Numa perspectiva ampliada Então Você vê que é uma narrativa A gente que está discutindo O nosso código civil Um projeto Melhor dizendo Um projeto de novo Código não Mas a gente está Em vias Está debatendo Uma reforma No nosso código civil De 2002 E aí seria muito bem-vindo Um debate Inclusive em torno Do conceito de pessoa Que a gente sabe A origem etimológica Da palavra Está associada A ideia de máscara Uma máscara jurídica Que o direito Atribui A que ele bem entende Tanto que ele atribui A séculos A entes absolutamente Ficcionais Que são as pessoas jurídicas E nunca Pareceu Estranho Para a teoria jurídica Tradicional Então Quando a gente Começa A forçar Essas fricções Em relação ao direito Ambiental Clássico Antropocêntrico Contextualizando Com esse debate Colocado pelo direito Ecológico A gente está Na verdade Provocando Rupturas estruturais No marco jurídico Tradicional Tanto Civilista Quanto Numa perspectiva Constitucional E a gente já teve Inclusive decisões Do STF No Brasil Que colocaram isso De forma muito Clara Sugerindo inclusive Uma interpretação Não antropocêntrica Do artigo 225 Da Constituição No caso Da vaquejada A ministra Rosa Weber Expressamente Não só atribuiu Dignidade Aos animais Ou seja Então Já rompendo O paradigma jurídico Antropocêntrico Mas da mesma forma Reconheceu A necessidade De uma interpretação Biocêntrica Do marco jurídico Constitucional Ambiental E aí é importante Até a gente Porque as palavras Importam muito As escolhas Que nós Fazemos Em relação ao uso De meio ambiente De direito ambiental E outras expressões Como Por que direito ecológico E não direito ambiental Porque o conceito De meio ambiente Ele carrega Uma tinta Antropocêntrica Muito forte Tem um filósofo alemão Que é o Klaus Mayer Abich Que ele debateu Muito com juristas Enfim, é uma figura Muito importante No contexto Não só filosófico Mas jurídico E político alemão Ele defende a ideia Ele refuta Porque na Alemanha A expressão Meio ambiente É muito parecido É um Mas remete A essa ideia De algo que está Em volta No entorno A gente não está falando De algo Que integra Uma mesma Unidade De vida Funcional E tudo mais Então ele critica Olha, a gente deveria Abandonar a expressão Umbert E utilizar a expressão Mitbert Ou seja, o prefixo Mit Remete a ideia De que está junto Está conectado É a mesma coisa Então vocês verem Quando a gente critica O conceito de direito ambiental Você está colocando Um novo paradigma jurídico Que está muito alinhado Também Com esse paradigma Científico Que hoje se coloca Da ciência da terra Ou seja O paradigma científico O paradigma ético Filosófico Com o qual a gente Trabalha hoje Em 2023 Não é nem perto Daquilo que existia Em 1981 Quando surge O direito ambiental No Brasil E é importante A gente ter isso Essa compreensão Tem um artigo Publicado Pelo professor Schellen Huber Que ele é diretor Do Instituto de Póstamo Que é o principal Instituto de pesquisa Climática Da ciência da terra É uma figura Tanto que muitos Dos artigos Importantes Que a gente tem Sobre conceito De ciência da terra Limites planetários Ele subscreve Junto com Aquela elite De cientistas Que nem o Johann Rockström O Will Stephan E todos os outros Que são Os grandes ícones Da ciência climática Da ciência da terra E o Schellen Huber Ele é um pouco Precursor Ele é um pouco Quem Iniciou esse processo No final dos anos 90 Ele publicou Na revista Nature Um artigo Em que ele diz Olha A ciência da terra Representa Um novo paradigma Uma virada copernicana Melhor dizendo Um novo paradigma científico Ou seja E quando a gente vai discutir Que o professor Ferraioli Que há muito tempo Já colocava esse debate Num livrinho anterior dele Que discutia O conceito de soberania No estado moderno E tudo mais E agora Com a constituição da terra Você está alinhando Cada vez mais Um paradigma jurídico Que é algo Muito menos potente Digamos assim A gente precisa Nos colocar no nosso lugar O direito É algo muito menor Do que A ciência natural Ou seja Tanto que tem uma passagem Do relatório Brunton Que vai dizer o seguinte As leis humanas Entre elas O direito Enfim A economia A gente pode nomear várias Elas devem necessariamente Se subordinar Aquelas sim Universais Imutáveis Que são as leis da natureza Ou seja Você tem o direito E tem que entender Que ele é um microcosmos Dentro de um paradigma De um universo científico Muito maior do que ele Muito mais impositivo Ou seja Tal como as leis naturais Que as leis naturais Tal como a vida é a morte Nos colocam isso E a questão climática A questão da pandemia Do Covid-19 Quem não compreendeu Essa perspectiva De que É uma falácia Qualquer construção Que nos dissocie Da natureza Nós somos Como diz Uma espécie de Terceiro chimpanzé Como o Jerry Diamond Coloca lá no final Da década de 90 Nós somos nada mais Do que isso Nós somos uma espécie Biológica Ou seja Ao longo de 4,5 bilhões De anos De uma história natural No planeta Terra Então é importante A gente ter Uma compreensão Em certa medida Da nossa insignificância Nessa história natural E do quanto Esse embate Esse embate Que a gente trava Hoje com a natureza Com o nosso planeta É autodestrutivo Para a nossa espécie A pandemia do Covid-19 Eu dou um exemplo Em relação à saúde Ao direito à saúde Eu acho que é muito ilustrativo Ou seja Uma visão antropocêntrica Do direito à saúde Só compreende A dimensão humana E na pandemia do Covid-19 Cada vez mais Um debate Em torno de um novo conceito Que ficou muito conhecido Mas já vinha sendo discutido Antes da pandemia De saúde única Saúde integral A palavra One Health Que ganhou A Organização Mundial da Saúde A Organização Mundial De Saúde Animal E Veterinária Já vinham antes Trabalhando com essas categorias E que contempla o que? Contempla uma espécie De conceito tridimensional De saúde Não tem como falar De saúde humana Sem correlacionar Diretamente com a saúde animal E com a saúde do ecossistema Essa é uma compreensão Digamos assim De saúde À luz do direito ecológico Aquela que se limita A abordar a saúde humana É uma perspectiva Do direito ambiental Da década de 80 Então são questões São desafios É claro que existe Uma disputa de narrativa Muito forte O Marquito aqui Deu exemplo disso A dificuldade Mas são fissuras Que aos poucos A gente vai identificando No sistema A primeira vez Que eu vi no STF A expressão de direitos Da natureza Foi Numa decisão Do ministro Barroso Uma decisão Não meritória Uma decisão Irrelevante Do ponto de vista Da sua vinculação jurídica Uma decisão Que convocou A audiência pública Da DPF 708 E ele citou Justamente A decisão A opinião consultiva Da corte interamericana 23 de 2017 Em que uma passagem dela A corte faz uma Opter dictum Por óbvio Mas ela faz considerações A respeito De uma tendência Hoje Identificada Em vários sistemas jurídicos De reconhecimento E atribuição De personalidade jurídica A entes naturais Animais Cita É óbvio A constituição equatoriana Cita Cita as decisões Para aquela Que para mim É o tribunal Constitucional Mais avançado No mundo Em decisões Sobre direitos Na natureza Que é o caso Tribunal Constitucional Da Colômbia Dá exemplos Da Índia Da Nova Zelândia Enfim Então ali E aí a importância Daquilo que a professora Milena Falou Dessa compreensão Cada vez mais De um sistema Normativo Multinível Do diálogo De cortes O STF Quando decidiu A DPF 708 Fez um diálogo Não só com a corte Interamericana De direitos humanos Mas com o tribunal Constitucional federal Alemão Naquele caso Neubauer E outros Versos da Alemanha Que é um tema Que a professora Milena Colocou tão bem A discussão Qual é o regime jurídico Das futuras gerações Qual é o status jurídico Talvez o debate Pelo menos em tribunal Constitucional Mais importante Que se teve A respeito disso Foi No caso Neubauer Porque se Consagrou A necessidade De se construir Uma ponte jurídica Que nos conecte Com o futuro Então Inclusive A luz do direito E do princípio Da liberdade Ou seja Você tem que garantir Condições Garantias Para o exercício Do direito A liberdade Não só hoje Como no futuro E se não fosse Imposto Imposto Os limites Mais rígidos Em relação As emissões De gás Do efeito Estufa A distribuição De direitos E a restrição Em relação A direitos fundamentais Seria absolutamente Desproporcional Em relação As futuras gerações Foi essa conclusão Que o Tribunal Constitucional Federal Alemão chegou Nesse caso Então olha São questões A gente está Isso coloca A discussão Em torno Não só Claro Dos direitos Da natureza A gente fala Mas dos status Jurídicos Das futuras gerações Se a gente está Discutindo Categorias Relacionadas Por exemplo Ao livro das pessoas Do Código Civil A gente está Com uma reforma Do Código Civil Em vias De ser implementada Não está na hora Do nosso legislador Civil Acordar Desse sonho Desse olhar No retrovisor De ele Que já em 2002 A gente sabe Que o Código Civil Ele é retrato De um projeto Gestado Na década de 70 No Brasil Inspirado No pensamento Do Miguel Reale Que já nem Exercia mais Qualquer Em 2002 Influência direta Naquele processo Embora tenha Participado Mas é isso A gente precisa Se dar conta Dos desafios Civilizatórios Que a gente tem Que 2023 Não poderia ser Mais emblemático Nesse sentido A gente nunca viveu Tanto na pele Os efeitos Das mudanças climáticas Dos episódios Climáticos extremos A gente precisa De fato Sair Desse olhar No retrovisor Conseguir compreender Os desafios Do presente E numa perspectiva Inclusive De um olhar Prospectivo Da constituição Conectar Com o futuro A gente precisa Estabelecer hoje Um caminho Jurídico Constitucional Que nos leve A um futuro Realmente Compatível Com aqueles Bens Que são a essência Do nosso regime Constitucional Vida Dignidade Saúde E assim por diante Então Eu concluo Por aqui Eu gosto muito Da metáfora Que o Davi Copenau Utiliza Para simbolizar Essa nossa Relação Com a natureza E me parece Que eu tenho a percepção Cada vez mais Esse paradigma Da ciência Da terra Ele avança Mas o lugar Que ele chega É muito parecido Do lugar Onde a filosofia Ancestral A filosofia Dos povos indígenas Já se encontra Sobretudo Na compreensão Dessa relação Ser humano Natureza E ele coloca A ideia Da queda Do céu Ou seja Naquele livro Com o Bruce Enfim Eles discutem Essa ideia De como se O céu Estivesse caindo Sobre as nossas Cabeças Para mim Não existe Melhor Descrição Das mudanças Climáticas Do aquecimento Global Então ele consegue Traduzir De uma forma Até didática Para os não Ancestrais Ou enfim Os não indígenas Algo que para nós Deveria ser óbvio Mas enfim Eu concluo Agradeço mais uma vez O convite Não sei se vai ter Coloca à disposição De qualquer debate Reflexão E parabenizo de novo Toda a organização Do evento Professora Milena Mais uma vez Meu agradecimento E é isso Vamos lá Parabéns E bons trabalhos Ao longo do dia Bom dia Todo mundo que está presente Hoje Fisicamente Virtualmente Nos nossos canais De divulgação Queria dar boas-vindas A todos Dizer que é uma honra E uma satisfação Muito grande Estar aqui Nessa casa Da democracia Catarinense E também Debatendo o direito Ambiental No Brasil Na América Latina E no mundo Na Europa Agora com o nosso Colega Sérgio Como o doutor Sartotti falou Meu nome é Mariela Kraus Estou muito feliz Em dobro ainda De estar aqui Com colegas Da FURB Onde eu fiz a graduação Da UFSC Onde eu fiz o mestrado E da Universidade Luiz Ivan Vitelli Onde eu faço hoje o doutorado E apresento Então O nosso Colega de agora Sérgio Messina Que vai falar Sobre ecodemocracia A democracia No sistema Terra Entre soberania Nacional E instituições Globais Para apresentar O Sérgio Inicio falando Que o currículo Dele é extenso Mas eu vou começar Com a parte mais importante Para mim Do currículo dele Que é Ele é meu vizinho Na Itália Em Caserta E eu acho que Essa é a parte Pio importante Do teu currículo Perdi ele a tutti Mas bem A parte formal É advogado No departamento De assuntos jurídicos Prevenção da corrupção E transparência Do escritório jurídico Da ENEA ENEA é uma agência Nacional De novas tecnologias Energias E desenvolvimento Econômico sustentável Ele é graduado Pela universidade Federico II De Nápoles Mestre em direito ambiental Pela universidade De Siena Qualificação jurídica Na ordem dos advogados De Santa Maria De Capua Véter Doutorado em filosofia Do direito Na universidade De Salerno Com um período De pesquisa Na universidade Strathclyde Em Glasgow No centro De direito ambiental E governança E é especialista Em vários projetos O que é uma modalidade Da União Europeia Sobre ecologia Estão em continuidade E qualquer dúvida La comunicação É com vocês E é um envolvimento Diretto É um estado autoritario Ok Su questo piano Occorre Fissare dei punti Su quale può essere La definizione Di ecodemocrazia Come la possiamo definire Innanzitutto E ora anche culturale In cui l'ambiente È considerato Un bene collettivo Da proteggere E non mero Oggetto Di singoli interessi Soprattutto interessi Patrimoniali Come appunto Nell'ambito Del diritto ambientale Il secondo punto Riguarda Gli aspetti Formali Procedurali Un'ecodemocrazia Quindi abbiamo detto Si sgancia Da una concezione Rappresentativa Del voto E della delega Della rappresentanza Parlamentare In generale Per promuovere Forme di deliberazione Partecipazione Pubblica Al fine di Superare Una visione Verticale Burocratica Dell'amministrazione Per Un'azione a rete Per favorire Spazi aperti Paritari E di discussione Pubblica In cui possono Contemperarsi Esigenze Competenze Finalità Il cui Criterio È la migliore Argomentazione Il terzo Riguarda La sua dimensione Spaziale Questo è un punto Molto importante Perché Una ecodemocrazia Vuole andare Oltre L'ambito dello Stato Oltre Quindi Emerge una comunità Ma che è una comunità Non solo statale Ma una comunità Internazionale Costituita Non soltanto Da stati sovrani Ma anche Da una pluralità Quindi una molteplicità Di soggetti Che hanno titolo A poter partecipare Il quarto Ultimo punto Possiamo dire Che esiste Una ecodemocrazia A livello giuridico Ed è Possiamo Identificarla Con la convenzione Di Horus Prima di tutto Con il principio 10 Della dichiarazione Su ambiente sviluppo E successivamente Con la convenzione Di Horus Che è una convenzione Europea Ma che ha avuto Influenza Poi in tutto il mondo Successivamente Sì E la partecipazione E la partecipazione de se confiar num Estado verde, autoritário ou de uma elite de especialista ou de detentores de habilidades e conhecimentos racionais para a tomada dessas decisões, mas também, por outro lado, de imaginar formas de convivência civil que recuperem aspectos relacionais, levando em consideração aspectos culturais e ecológicos. E, por isso, o Sérgio separa quatro pontos, a partir de um nível metodológico, para caracterizar o que seria a ecodemocracia. O primeiro ponto, então, é relacionado à neutralidade, a uma crítica a essa neutralidade que caracteriza a democracia liberal, onde ele diz que essa neutralidade não existe e que ela está muito distante de uma pluralidade de valores que estão presentes na sociedade civil. E, portanto, uma ecodemocracia coloca o desenvolvimento sustentável no centro das preocupações. O segundo ponto diz respeito aos aspectos processuais, mais estritamente formais, onde uma ecodemocracia se desvincula de uma concepção representativa de uma forma democrática baseada só no voto, mas sim sempre com a participação da sociedade civil. Em terceiro lugar, a relação do terceiro ponto é relacionada à sua dimensão espacial. Então, no que diz respeito ao espaço geográfico, uma ecodemocracia se coloca para além do âmbito relacional de um Estado-nação, onde emerge e se revela também uma comunidade internacional composta de ouvir a pluralidade que existe em cada sociedade. E, por último, o quarto ponto diz respeito a uma codificação da ecodemocracia, que ele traz como exemplo a Rio 92 e a Convenção de Aros, de 98, que reconhecem o acesso à informação, participação nos processos decisórios e o acesso à justiça como elementos que formam uma democracia ambiental. Então, é d'obbligo sottolinear também quais são os aspectos críticos de este modelo. O aspecto crítico é, primeiro, que é o da depolicização, ou seja, o fato que representa uma forma debole de democracia, porque, de frente a essa pluralidade de objetos envolvidos, rischia de não prevaler a melhor argumentação, mas os interesses de objetos melhor organizados ou atrezzados quanto a competenze e risorse, etc. Então, é um outro ponto que é o do recorso ao poder judiciário. O recorso ao poder judiciário representa uma grande potencialidade, mas também um limite, podemos dizer, da política. Porque, por ter conhecimento e tutela dos próprios dirigos, não só dirigos humanos, os dirigos da natura, se há sempre esse maior recorso às instituições judiciárias, com um indebolimento da política. Então, podemos dizer que o seu ponto de força é o projeto, o fato de não chiudir em uma forma, podemos dizer, ainda definida, mas de ser um projeto aperto. Então, tracerou, em breve, no tempo que me é consentido, uma diferença entre democracia ambiental e democracia ecologica, assim como é sido feito em geral, por direito ambiental e ecologico, e que coisa deba entender-se por esta sfera pública intesa a nível internazionale, oltre ao Estado-nazionário. A ecodemocracia, então, é uma forma fraca de democracia, porque vem no momento de pós-democracia, e por trás dessa aparente abertura às mais variadas demandas da comunidade, tem-se o risco em que ele alerta que não dá para prevalecer apenas o melhor argumento sem levar também em consideração, a sociedade e os sujeitos bem organizados nas suas tomadas de decisão sem participação da sociedade civil. Ele também menciona sobre a preocupação que a gente tem que ter com o esvaziamento geral da política, que se manifesta através de decisões tomadas em portas fechadas, digamos, seja pelo judiciário ou em âmbitos legislativos ou do executivo sem a participação da sociedade civil na proteção dos seus direitos. Então agora para corroborar ele vai explicar a diferença entre a democracia ecologica e a democracia ambiental. Sim. Quando se intende o que entendemos por democracia ambiental? A democracia ambiental é, obviamente, como é intuitivo, pone ao centro o ambiente, inteso como habitat dos seres humanos. E, então, é um tipo de democracia que é indirizada a preservar os interesses humanos considerados considerados em, podemos dizer, a saúde, a vida domestica e tudo o que ruota insomma, anche os interesses, podemos dizer, os interesses ad avere um ambiente salubre, mas um interesse individuale, indipendentemente da compreensiva valutação do contexto ecologico e, então, di cui, appunto, siamo parte. E, in questo, in questo senso, quindi, partiamo già dal fatto che identifichiamo la democrazia ambientale con la governance e quindi con, poi vedremo, con la convenzione di Horus. E, se la governance, la governance, che cos'è? Sappiamo, diciamo, un ripasso del concetto di governance è una concezione di amministrazione non gerarchica incentrata sul coordinamento e l'interazione appunto su questa pluralità di soggetti pubblici e privati quindi questa è la caratteristica della governance coinvolti nel processo decisionale qual è il problema di questo modello? Che c'è una considerazione di interessi parziali di tanti piccoli interessi che vengono poi bilanciati secondo l'esigenza migliore ma non c'è una gerarchia di priorità di esigenze di tutela ambientale e sociale rispetto a quelle delle esigenze economico-produttive cioè una orizzontalità tra le esigenze economiche produttive con quelle ambientali con il rischio che prevalga proprio una concezione del più forte di chi ha più mezzi e più competenze rispetto a quelle che sono le esigenze collettive e quindi una visione debole dello sviluppo sostenibile non conforme a ispirare ad un principio maggiore che è quello della impronta ecologica cioè quanto consumiamo la superficie planetaria necessaria alla produzione di risorse e l'assorbimento degli scarti perché appunto promuove una visione poi di crescita economica con poter contemperare in maniera ottimistica la preservazione ambientale con la crescita economica e quindi questa è la potremmo dire la caratteristica principale della democrazia ambientale che sfida allora è importante fare questa distinzione entre la democrazia ambientale e ecologica e admitir che existe di fatto una interligazione entre ellas e isso traz una identificazione che traz una necessità na verdade di identificar novas ferramentas che clamam por una conquista del protagonismo di una politica democrática con participazione della società civil sobre os fracos mecanismos participativi entre algumas aspas di governanza e è justamente a governanza che baseia o modelo da democracia ambiental che representa un tipo di administrazione non hierárquica centrada na coordenação de entidades de una interazione de una pluralidad de sujeitos públicos e privados envolvidos por un processo decisório de un poder organizado e autorizado como è identificato na convenzione diario passando a idea de democracia ecológica que caracteriza por ser una idea mais crítica em relação a instituições liberales existente con abordagem ecocentrica em particular aquelas associadas dos mercados da economia capitalista dos direitos de propriedade e sistema multilateral vigente nos tratados internacionais que se orientam por una abordagem mais ecocentrica então esse balanço entre economia e a proteção ambiental é o que a democracia ecologica busca superar superar per una visione gerarchia prescrittiva della democrazia e in cui la natura prevale sugli altri interessi o comunque bisogna leggere tutti questi interessi alla luce in funzione di questa nuova riorganizzazione anche della politica della democrazia e quindi potremmo dire un nuovo mandato politico però questo mandato politico necessita di una mediazione tra i delegati rappresentanti della natura con chi parla a nome della natura e questa è una questione di potere e quindi di filosofia politica e quindi c'è il problema della rappresentanza dei diritti della natura ora il punto ruota attorno proprio al ruolo che hanno gli stati nella comunità internazionale se si tratta di abbandonare lo stato come soggetto che crea problema rispetto alla tutela dei diritti della natura dei diritti umani o piuttosto conservare una sorranità statuale come garante sia dei diritti umani che dei diritti della natura e quindi potremmo dire che la parte con cui mi confronterò in quest'ultima parte ci confronteremo con l'ultima parte dell'intervento è proprio questa posizione di un costituzionalismo globale che il professore Ferraioli spiegherà molto bene rispetto ad un approccio basato sulla sovranità statale e un approccio che si basa sul costituzionalismo globale vuole superare la sovranità statale da qui potremmo dire che ci sarà un dialogo col professore Ferraioli proprio su questi due approcci sovranimento della sovranità statale o mantenimento della sovranità statale in rapporto però ad una nuova concezione dello Stato potremmo dire quindi puoi dire sì a preoccupazione del mandato politico precisa sempre o representante quem vai falar in nome da natureza quem vai representar esses interesses é importante que isso esteja organizado para que as decisões não sejam tomadas de maneira a não levar em consideração essas preocupações também mencionou a importância da comunidade internacional de estar atenta para preservar não apenas direitos humanos mas também direitos da natureza que pode ser considerado também um direito humano e por último o problema da soberania do Estado em lidar com essas questões e nessa relação da soberania do Estado é onde ele menciona que o professor Ferraioli depois vai falar com a gente sobre isso nessa ideia da teoria que ele traz de uma constituição da terra de estados nacionais e soberanos tratando dessa problemática juntos então podemos dire innanzitutto que quando parliamo de constitucionalismo seguendo la lezione de um grande maestro de tantos decenni fa Costantino Mortati podemos dire que innanzitutto quando parliamo de constitucionalismo e parliamo de constitucionalismo materiale e questo é muito importante para capire o concreto de democrazia ecologica e então ao di lá das normas escritas como far si que obiettivi alla fine non siano tanto gli stati lo stato utilizando come strumento per arrivare ad una società sostenibile ad una società ecologica quindi l'obiettivo non sono gli stati in ogni caso sono i popoli le comunità e la natura tutta per diffondere a livello planetario una coscienza di giustizia ambientale giustizia ecologica e quindi potremmo dire che quando parliamo di democrazia ambientale parliamo semplicemente di diritti procedurali così come previsto dalla convenzione di aurus quindi accesso alle informazioni ambientali partecipazione ai processi amministrativi e azione giudiziaria allorché abbiamo una violazione delle norme che prevedono appunto la partecipazione dei cittadini alle decisioni a poter decidere insieme all'amministrazione pubblica in merito all'amministrazione di beni pubblici quando invece pensiamo allo stato pensiamo al fatto che lo stato detiene la proprietà delle risorse e quindi questa è la concezione dello stato che bisogna superare cioè uno stato proprietario delle proprie risorse quindi nel momento in cui pensiamo ad una sovranità verde potremmo dire pensiamo ad un mantenimento della sovranità ma a uno stato non proprietario delle proprie risorse quindi nel caso della convenzione di orus quindi l'importanza della convenzione di orus è quello che si supera il confine tra il semplicemente il territorio statale proprio perché chi partecipa non è tanto il cittadino di uno stato quanto il cittadino di un territorio ecologicamente inteso quindi chi ha un interesse a far valere un diritto che non è soltanto un diritto individuale ma un diritto un bene un diritto che riguarda il benessere della collettività ha diritto di partecipare quindi dipendentemente da un danno individuale che subisce il problema è che però la convenzione di orus non prevede un modello deliberativo o partecipativo in senso forte quindi in senso di democrazia ecologica come la intendiamo ma prevede una serie di diritti di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo e non tanto appunto modelli forti di deliberazione e di partecipazione all'interno e de preservação do ambiente também. E aí ele menciona a Convenção de Aros como uma formalização importante, um instrumento importante que traz ferramentas indiretas que vão além de uma codificação de direitos processuais individuais, porque trazem um acesso, o direito de cidadãos a um acesso a informações ambientais, a participação nos processos administrativos sobre o tema e ação judicial por violações de reivindicações por proteção ambiental. E isso traz a necessidade de considerar a liberdade tradicional dos Estados, nessas formas de exercício de soberania e da propriedade exclusiva, digamos, na proteção dos recursos naturais, mas também de trazer uma gestão coletiva, digamos, nos recursos naturais e da proteção ambiental. Menciona que a Convenção de Aros é um modelo normativo que levou, por um lado, a adoção de acordos semelhantes em outras partes do planeta, como a influência da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, e de outro, uma interpretação compatível e atualizada de outras normas em princípios, de modo a tornar sistêmica a noção de uma democracia ambiental, mas ainda não a superação para uma democracia ecológica. Então, chiarito, este conceito importante e fundamental, agora passamos à parte do Estado. Então, innanzitudo, para entender como desenvolupar uma sfera pública, não só dentro do Estado, mas a nível internazionário, pensamos só às ONG, organizações não governativas, e se pode dizer que, ad exemplo, se podiam restituir delle giurie cittadine em referimento a questões politicas, questões politicas e economicas, mas guardando, apunto, agli effetti de sistema que essas decisões podiam portar. O problema é, então, se um direito internazionário que prevede essas formas de participação, deba ser basado ainda sobre relações entre Estados e Estados Unidos, ou pensamos ao fato que os direitos da natureza e os direitos humanos possam, independente do Estado, garantir que possa ser uma democracia ecológica. E, então, innanzitudo, quando pensamos à sovranidade, não devemos confonderá-lo com o sovranismo. Isso é um assunto que, nos tempos de hoje, não é assim descontado, enquanto o sovranismo é finalizado a difendere semplicemente l'identidade e i confini nazionales, mentre os autores de cosmopolita, como o professor Ferraioli, e os autores, ao contrário, de uma democracia locale, então, dois estremes opostos, democracia cosmopolita e democracia locale, tendono, invece, a criticar o Estado, porque é inadeguado a difendere e a tutelar os direitos humanos e os direitos da natureza. Mentre, por quanto riguarda, invece, as razões, podemos dizer, de quem difende, invece, a sovranidade, e, então, se ci se chiede é assim fundamentais poder, por exemplo, un Tribunale Internazionale dell'Ambiente ou uma Constituição da Terra, ou uma Constituição da Terra, é possível, é desiderável, da ciò que é possível, da ciò que pode ser efetivo. E, então, os sostenidores de um Estado verde criticam todas as posições, que da democrazia local e que do cosmopolítismo jurídico, cosmopolítismo ambiental. Per quanto riguarda a primeira crítica, podemos dizer que, do lado da democrazia local, um simples retorno ao território não garantiria a necessidade de governar a nível global a crise ambiental. Pensamos às piogge acides, aos cambiamentos climáticos, e, appunto, bisognerebbe pensare, a ragione, in questo caso, dei cosmopoliti, ai beni comuni globali. L'acqua, l'atmosfera, il cibo, i ghiacciai, etc. E, então, devemos pensar, invece, a como rendere globale o governo do território. Dall'altro lado, però, não haveria necessidade de instituir outras agências internacionais, em quanto vi é, como dizer, uma proliferação de trattados. Vi são tantos trattados ambientais que não garantem uma harmonia entre eles. E, então, é importante entender que, em este caso, é o Estado que potrebbe, em vez, piuttosto, agevolar esta cittadinanza, esta participação. Em quanto é possível garantir uma rede de alleanze com atores diversos e poder, appunto, garantir um sistema deliberativo que potrebbe portar, gradualmente, a instituições globales, mas o risco de criar instituições globales é proprio o de não poder favorir o contemperamento da esigências de desenvolvimento de países, podemos dizer, como chamamos, em via de desenvolvimento, e países industrializados. I países, atualmente, são aqueles occidentais. Então, o direito ambiental, que regula a participação dos Estados nacionais para a proteção ambiental, tem que ser repensado também, assim como a forma de soberania. Porque, por exemplo, quem tem soberania, quem vai ter a voz para falar de proteção ambiental e para pensar em proteção ambiental? E ele faz a distinção entre uma democracia, digamos, mais cosmopolita, maior, mais ampla, e uma democracia local, para ouvir as necessidades, as reivindicações regionais. E o quanto isso pode ser muito mais efetivo para uma democracia ecológica, digamos, para a participação popular e também para uma proteção ambiental de fato. Em um resumo muito amplo sobre a ideia geral, seria que o Estado poderia ou deveria garantir um sistema deliberativo para trazer a participação, não só de cidadãos também, da sociedade civil, mas também de instituições globais para essa proteção ambiental. Então, de um ponto de vista, a crítica ao Estado-nação corre também porque o Estado se tornou protagonista tanto de uma política irresponsável em relação à destruição ambiental, quanto também de uma legitimação do interesse privado voltada para a acumulação de capital e não só para a proteção de bens coletivos. Por isso, ter essa regionalização, digamos, dos debates de proteção ambiental pode trazer uma democracia ecológica e uma proteção ambiental mais efetiva. Então, estamos em um panorama precário, fluido, mas precário. E então, uma solução pode ser, não tanto, ter instituições sovranazionais com o mecanismo da coerção, em um panorama internazionário em que há uma sempre mais competição entre os Estados, mas também cooperação, então, ver a potencialidade da cooperação e da diplomacia, então, uma simplificação, em este caso, da diplomacia, pode ser mais eficazente de uma terceira coerção e, por exemplo, de pensar em macro-agregação entre aree que podem facilmente renderem efetivos os objetivos que se assumem a nível internacional, como, por exemplo, na diplomacia climática. Pensamos à União Europeia, mas a União Europeia é só uma das tantas organizações como, por exemplo, a União Europeia, ou outras organizações, como acontece no contexto asiático, então, não só a União Europeia, mas como ponto de referimento de macro-agregação que possam avviar a que são as defianças, para usar o termino francese, dos Estados, de quais falam os cosmopolites. E, então, me avvio a concluder l'intervento com o fato que é possível, então, utilizando, de resolver a contraddizione ou provar a resolverla através de um superamento da coerção a nível internacional através de uma simplificação da diplomacia. Então, em este caso, cercando, obviamente, de promovar uma democrazia a nível sistemico que não seja soltanto a Convenção de Aros, é só um ponto de avião, e promovendo forme deliberativas e partecipativas de democrazia através de uma simplificação da diplomacia. da diplomacia. Em este modo, se supera a conceção de lo Stato, como era no período do 1800, uma conceção idiota, podemos dizer, de lo Stato, em que a palavra idiota, em greco, antigo, significa a convenção e a presunção de ser uma isola, e, em este modo, se a proposta é só à início, pode ser um ponto de avião para poder pensar, continuar a esperá-lo, sognar um futuro para a humanidade e para o planeta, que, mas, não seja privado de ilusões, com menos ilusões, mas, que continuem a ser construtivos e não catastróficos. Obrigado. Então, em conclusão, seria uma solução possível, é uma compreensão e cooperação entre os Estados, levando em consideração a potencialidade da diplomacia para debater e pensar no macro para proteção ambiental, e cito exemplos como a União Europeia, a União Africana, que podem ser exemplos a se considerar uma democracia de multinível sistêmico, digamos. E a última frase que é minha preferida, e a gente finaliza, é quando ele diz que a complexidade dessas questões podem ser colocadas na etimologia grega da palavra idiota, que significa ter a presunção de ser como uma ilha. Tal proposta, mesmo na sua imperfeição embrionária, poderia ser menos, poderia pelo menos ajudar a entender como a gente poderia ser menos idiotas enquanto seres humanos em relação à natureza, permitindo a continuar e a esperar a agir com menos ilusões e mais eficácia para o presente e para o futuro da humanidade e do planeta. acho que era isso. Obrigada pela atenção e paciência. para o futuro da humanidade. A gente está aqui. A gente está tentando trabalhar com os meios técnicos que temos aqui. professor Ferraioli. pela sua proposta e nós podemos cercare de fazer um reassunto. La ringraziamo muitíssimo. Sim, parla em italiano. Perfetto, grazie mille professor. não realista, no senso que a cecidade, a cecidade prevalente na política e na economia é bem lontana do risveglio da razão imposta, purtroppo, da situação na qual vive a humanidade. Agora, dobbiamo essere consapevoli che l'umanità sta attraversando il momento forse più drammatico della sua storia, perché non era mai successo che fosse in pericolo la sopravvivenza stessa del genere umano. Esistono infatti sfide globali, catastrofi, in parte già in atto e destinate a diventare sempre più gravi, che non possono essere affrontate dai singoli stati e tantomeno dai mercati, e la cui soluzione è viceversa una condizione indispensabile per la convivenza e soprattutto sopravvivenza pacifica del genere umano. Elencherò cinque di queste emergenze o catastrofi. La prima, la più evidente, è l'emergenza climatica, l'emergenza dell'ambiente, la devastazione dell'ambiente. Ogni anno produciamo più gas serra dell'anno precedente ed è inevitabile, se non ci sarà un cambiamento di strada, un cambiamento di rotta, che parti crescenti del pianeta diverranno inabitabili. E dunque si tratta di un'emergenza, di una catastrofe che richiede una rifondazione del patto di convivenza attraverso la sottrazione al mercato, la sottrazione ai poteri selvaggi del mercato, i grandi ghiacciari. Poi c'è la sfida, l'emergenza rappresentata dal pericolo di un conflitto nucleare. Sono in atto due guerre, una delle quali, quella scatenata in maniera criminale da parte della Russia contro l'Ucraina, è una guerra che potrebbe degenerare in un conflitto nucleare. Ma perfino in Israele si è fatta l'ipotesi di un nudo delle bombe nucleari. E questo naturalmente significa, insomma, la fine di un tabù che era presente negli anni 30, negli anni 50, 30 anni fa, negli anni 50 fino agli anni 90 del secolo scorso. Nel mondo ci sono 15.000 testate nucleari e ne bastano 50 per distruggere l'umanità. Poi c'è una crescita delle disuguaglianze, della povertà e delle violazioni dei diritti umani. Ben 8 milioni di persone muoiono ogni anno per mancanza di farmaci salvavita e altrettante per mancanza di alimentazione di base. Infine, lo sfruttamento del lavoro, determinato anche da un capovolgimento che si è prodotto nel rapporto tra politica ed economia. La globalizzazione, producendo la dislocazione a livello globale dei poteri economici, ha prodotto il capovolgimento del rapporto tra politica ed economia. Non è più la politica che garantisce la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese economiche che decidono di spostare i loro interventi nei paesi in cui è possibile sfruttare il lavoro, corrompere i governi, devastare l'ambiente, non pagare le imposte. E questo sta producendo una crisi delle democrazie nazionali anche nei paesi avanzati. Per l'altro verso le carte costituzionali esistenti sono completamente inadeguati. Lo sono evidentemente le costituzioni nazionali che sono valide soltanto nei loro territori e certamente non in grado di limitare e vincolare i poteri selvaggi dei mercati che si sono dislocati a livello globale. Ma anche quell'embrione di costituzione del mondo che è la carta dell'ONU e le tante carte dei diritti si sono rivelate inefficienti e non potevano essere così perché non sono delle costituzioni rigide, sopraordinate alle fonti statali e alle altre fonti internazionali. E quindi possono essere e sono state sistematicamente violate e violate impunemente. E per l'altro verso, cosa diciamo ancora più rilevante, queste carte si limitano a denunciare dei principi, il principio della pace, l'uguaglianza, i diritti fondamentali, ma questi principi possono essere effettivi solo se accompagnati da istituzioni di garanzie, da garanzie che sono la parte attiva del fenomeno giuridico. Sia la pace che i diritti fondamentali sono aspettative, aspettative della non guerra, del non uso delle armi, aspettative di non lesioni, delle libertà fondamentali, aspettative positive di prestazione, il diritto alla salute, il diritto alla distruzione, il diritto alla sossistenza. Diversamente dai diritti patrimoniali che nascono insieme alle loro garanzie, inteso per garanzie, i diritti o gli obblighi corrispondenti a quelle aspettative in cui consistono tutti i diritti soggettivi. Il credito nasce insieme al debito, la proprietà privata insieme al divieto di leder nell'esercizio, i diritti fondamentali, tutti i diritti fondamentali e anche la pace richiedono garanzie. Non è sufficiente stabilire la pace, la pace deve essere garantita e l'unica garanzia è quella ipotizzata da Thomas Hobbes nel contratto sociale, e cioè il disarmo dei consociati, la messa al bando delle armi e che Kant aggiungeva nella pace perpetua lo scioglimento degli eserciti. E viceversa nella Carta dell'ONU abbiamo sì un capitolo dedicato a un Stato maggiore che dovrebbe essere in grado di intervenire e che non è stato neanche attuato, mentre mancano le garanzie più importanti, la messa al bando come bene illeciti delle armi, delle armi nucleari, ma di tutte le armi. Pensate che ogni anno ci sono 480 mila morti nel mondo, gran parte dei quali per armi da fuoco e dunque le armi dovrebbero essere proibite in maniera ben più radicale di quanto non siano le sostanze superfacenti. Le droghe sono contro se stessi, cioè per chi ne fa uso, le armi sono destinate ad uccidere. E dobbiamo essere consapevoli di quel che Kant, Emanuele Kant, stabiliva nella pace perpetua, che è proprio la presenza delle armi e la produzione di armi e di eserciti il principale fattore delle guerre. E questo veniva ripetuto anche da Eisenhower, che si intendeva sia di armi che di politica, era stato il comandante degli eserciti alleati che hanno vinto la seconda guerra mondiale e allo stesso tempo era stato presidente per 4 anni e alla fine del suo mandato disse che la democrazia, la pace negli Stati Uniti e in tutto il mondo, sono condizionati, sono messi in pericolo dall'apparato militare industriale. E dunque questa garanzia deve essere introdotta se vogliamo garantire la pace. Nell'altro verso, lo stesso discorso vale per i diritti fondamentali, non è sufficiente stabilire il diritto alla salute perché nascano gli ospedali o il diritto all'istruzione perché nascono le scuole. E allora dobbiamo leggere il diritto internazionale come un insieme di inadempienze, di lacune. Il nostro diritto internazionale è affollato di carte dei diritti che stabiliscono diritti di libertà, diritti sociali, pensiamo ai fatti del 66, anche prima la dichiarazione del 48, le tante carte dei diritti umani che però richiedono, diversamente dei diritti patrimoniali, questi diritti richiedono la creazione di istituzioni di garanzie. Il diritto alla salute richiede l'istituzione di un servizio sanitario mondiale in grado di garantire la salute a tutti e quindi di costruire gli ospedali e di portare i farmaci salvavita, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità si impegnò a fare. Ma a tal fine dovrebbe essere dotata di un bilancio non certo di 4 mila miliardi all'anno, 4 miliardi sono il bilancio, ma di 4 mila, forse di 10 mila miliardi per poter portare, garantire la salute a tutti gli esseri umani. Si tratta dunque di attuare quell'embrione di costruzione del mondo che già esiste, le tante carte dei diritti umani e la cassa dell'ONU, introducendo le garanzie. E il progetto di un'azione della terra consiste precisamente in questa rifondazione del patto di convivenza, cioè della cassa dell'ONU, per un verso trasformandola in una costituzione rigida e cioè sopraordinata a tutte le altre fonti e quindi garantita dalla presenza di una corte costituzionale sovranazionale, ma per altro verso una costituzione che preveda ed imponga la creazione non tanto di istituzioni globali di governo, le istituzioni di governo sono legittimate dalla rappresentanza e dunque sono tanto più legittime quanto più sono locali. Le istituzioni di governo esistenti sono più che sufficienti, il Consiglio di sicurezza si deve ovviamente, si dovrebbe evidentemente eliminare il potere di vetro delle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, cioè un fenomeno che ormai è quasi di un secolo fa e prevedere una rotazione della presenza nel Consiglio di sicurezza e rendere elettiva l'Assemblea dell'ONU, ma ciò che importa sono le istituzioni di garanzia, istituzioni di garanzia primaria e non soltanto quelle secondarie di carattere giuridizionale, e cioè un servizio sanitario mondiale, un ESCO che garantisca distruzione a livello globale, un reddito di cittadinanza globale, una unificazione del diritto del lavoro, in altre parole l'attuazione dei principi che sono già stabiliti nelle tante carte dei diritti. E peraltro verso, di fronte a sfide e a problemi che non esistevano al tempo della Carta dell'ONU e della Dichiarazione Universale e poi delle tante carte dei diritti, a garanzia dei beni fondamentali, un demanio planetario che sottragga, di carattere costituzionale, che sottragga alla mercificazione, all'appropriazione privata, alla dissipazione, alla distruzione, beni comuni e vitali della natura, ripeto come l'acqua potabile, l'aria, i grandi ghiacciai, le grandi foreste, in altre parole i beni dalla cui tutela dipende la sopravvivenza dell'umanità, perché c'è un nesso, un rapporto stretto tra la salute del pianeta e la salute dell'umanità. La sopravvivenza dell'umanità è condizionata alla garanzia delle condizioni di vita sul pianeta e l'umanità si è invece trasformata in una sorta di metastasi, perché per l'irresponsabilità, la mancanza di limiti e di vincoli costituzionali ai poteri selvaggi degli stati sovrani e dei mercati, stiamo distruggendo progressivamente le condizioni di vita sul nostro pianeta. E allora io credo che un risveglio della ragione oggi si imponga negli interessi di tutti e la cultura giuridica deve cominciare a proporre questa prospettiva, perché questa prospettiva ovviamente equivale a un salto di civiltà, ma è anche l'attuazione del costituzionalismo quale già è stato sperimentato nelle democrazie avanzate e quale già è promesso nelle tante carte dei diritti. La cultura giuridica, in altre parole, prendendo sul serio la carta dell'ONU e le tante carte dei diritti, deve mostrare la loro violazione per inadempimento e progettare e mostrare la possibilità e a questo punto la necessità di introdurre garanzie di quanto viene promesso in queste carte. Se il costituzionalismo consiste in un sistema di limiti e di vincoli ai poteri altrimenti selvaggi, sia della politica che dell'economia, sia degli stati che dei mercati, a garanzia della pace e dei diritti fondamentali di tutti, allora deve portarsi all'altezza dei poteri globali, oggi non più all'interno dei confini statali perché questi poteri si sono dislocati fuori dei confini statali, i poteri globali dell'economia non sono sottoposti a nessun limite, a nessun vincolo e lo stesso vale per i poteri delle grandi potenze dotate di armamenti nucleari, delle grandi potenze militari. E allora una rifondazione è necessaria per la sopravvivenza di tutti e richiede evidentemente la progettazione di un costituzionalismo globale che prendendo sul serio le carte costituzionali prevede ed introduca le garanzie dei diritti e del principio della pace stabiliti da tutte queste carte. E dobbiamo liberarsi da una concezione della Costituzione che non a caso è stata teorizzata da un giurista nazista, Karl Schmitt, secondo cui esisterebbe un nesso concettuale tra Costituzione e Stato nazionale. Questa è una tesi del tutto infondata, perché anzi le Costituzioni, proprio perché stabiliscono l'uguaglianza, l'uguale dignità delle persone, i diritti fondamentali, che sono tutti i diritti universali, non sono nazionaliste, ma internazionaliste. Il Costituzionalismo è per sua natura universalistico, non identitario ma per l'appunto universalistico e richiede garanzie di carattere globale. Questo è un ruolo della cultura giuridica essenziale al di là del nostro pessimismo. E per venire alla ultima questione, è certo un'ipotesi di questo genere sembra un'ipotesi utopistica. Sembra un'ipotesi utopistica perché il mondo sta andando nella direzione esattamente contraria. Le guerre, lo sviluppo dei sovranismi, delle logiche identitarie, della logica del nemico che prevale sia nelle relazioni internazionali che nella politica interna. Ed è una logica che segnala il vuoto della politica, che non avendo contenuti, diciamo contenuti razionali in rappresentanza e a tutela dei diritti degli elettori, colma questo vuoto di contenuti attraverso l'invenzione e la creazione di nemici e la costruzione di identità che dovrebbero essere, diciamo così, la caratteristica, la fonte di legittimazione delle diverse forze politiche. Questo è uno dei tanti segni, naturalmente richiederebbe un discorso molto più approfondite di crisi della democrazia politica, della democrazia rappresentativa. Ma certo è che il costituzionalismo, e cioè la garanzia dei diritti di tutti, ha aggiunto una dimensione sostanziale alla democrazia che si aggiunge dall'appunto alla rappresentanza, e cioè la garanzia dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali, che è una dimensione che ha a che fare con i contenuti delle decisioni e che è non meno democratica, anzi ancora più democratica dalla dimensione politica rappresentativa, perché ha a che fare con gli interessi di tutti, i diritti fondamentali sono i diritti di tutti e quindi fanno riferimento ai popoli in un senso ancora più pregnante del principio di maggioranza, nel senso che fanno riferimento a tutti, a tutti in quanto tutti titolari dei diritti fondamentali, tutti in quanto per l'appunto il principio costitutivo del costituzionalismo è l'uguaglianza, l'uguaglianza delle differenze realizzate attraverso la garanzia dei diritti di libertà, che sono tutti diritti alla propria differenza e riduzione delle disuguaglianze materiali e sostanziali attraverso i diritti sociali. Certo tutto questo può sembrare irrealistico, ma io credo che dobbiamo distinguere molto radicalmente tra ciò che è improbabile, e dobbiamo ammettere che attualmente questa prospettiva è improbabile, da ciò che è impossibile. Non è affatto impossibile una Costituzione della Terra, che è nient'altro che il punto d'arrivo del costituzionalismo, l'attuazione delle promesse e dei principi già stabiliti in quell'embrione di Costituzione del mondo che è formato dalla Carta dell'ONU e dalle tante carte dei diritti fondamentali, dei diritti umani, appunto i patti del 66, le diverse carte regionali in Europa, in Africa, in America, è per l'appunto un compimento, un'attuazione. E direi che non è soltanto possibile, non è soltanto obbligatorio, perché io credo che se prendiamo su un serio i diritti fondamentali e il principio di uguaglianza e della pace, dobbiamo considerare questi principi come vincolanti, e vincolanti significa obbligo di introdurre le necessarie garanzie, ma soprattutto è necessario ed urgente, perché da queste fide globali dipende niente meno che la sopravvivenza dell'umanità. Di scaldamento climatico è ovvio, se non facciamo nulla e ogni anno produciamo più anidride carbonica dell'anno precedente, il pianeta è destinato a diventare inabitabile, dobbiamo essere consapevoli che l'umanità è una presenza estimera sul pianeta, i dinosauri si sono vissuti per 150 milioni di anni, noi rischiamo di estinguerci nello spazio di un paio di secoli, naturalmente ci saranno invenzioni tecnologiche in grado di ritardare questi effetti e tuttavia senza vincoli, le varie riunioni degli 4, degli 20, degli 7 che promettono di affrontare il problema ecologico, sono allo stato di promesse destinate per la logica della politica ad essere abbandonata per il presentismo e il localismo che governa le nostre politiche legate al consenso immediato, al consenso delle prossime elezioni, dei prossimi sondaggi. E dunque non è soltanto possibile e neanche soltanto doveroso, è necessario e urgente e voglio concludere però con una nota di ottimismo e cioè con il fatto che sempre più l'umanità è un unico popolo, perché è cresciuta enormemente con la globalizzazione, insieme ai poteri selvaggi dei mercati e delle potenze militari più potenti, anche l'interdipendenza del genere umano, il virus del Covid che è nato in Cina si è diffuso nello spazio di poche settimane in tutto il mondo, siamo 8 miliardi di persone e tuttavia il mondo è molto più interdipendente, interconnesso, sottoposto agli stessi poteri selvaggi dell'economia, sottoposto agli stessi rischi, agli stessi pericoli, e quindi all'urgenza di una risposta razionale, una risposta razionale che non può che essere quella che è stata già data più volte nel corso della storia. Il passaggio dall'anzia regime allo Stato di diritto è avvenuta con le prime dichiarazioni dei diritti, la dichiarazione francese, quella americana e poi le costituzioni settecentesche e ottocentesche e poi una grande innovazione è avvenuta dopo la seconda guerra mondiale, la liberazione dal nazismo e dal fascismo e si è passati dalle costituzioni flessibili alle costituzioni rigide e poi a quell'embrione di costituzione del mondo che è appunto la Carta dell'ONU e i tanti diritti. Adesso è necessario compiere quest'ultimo passo nell'interesse di tutti e io credo che a sostegno di questa prospettiva c'è precisamente il suo carattere realistico e razionale, non è un'ipotesi utopistica. La vera utopia consiste nel pensare che possiamo continuare a distruggere l'ambiente, a violare i diritti fondamentali di miliardi di persone senza che questo produca la devastazione dell'ambiente, guerre anche nucleari, lo sviluppo dell'odio nei confronti dell'Occidente, migrazioni di massa, lo sviluppo della violenza, dei fondamentalismi, dei terrorismi, dei fanatismi. Rispetto a questi processi distruttivi non c'è altra soluzione se non una rifondazione della Carta dell'ONU prendendo sul serio il diritto già esistente e cioè da un lato trasformando queste carte in una costituzione rigida e dall'altro prevedendo istituzioni di garanzia primaria che non possono attentare all'autonomia politica perché si tratta, secondo una celebre frase di Hamilton, Hamilton lo diceva a proposito della giurisdizione, la giurisdizione non ha la spada e quindi non può attentare agli spazi legittimi della politica, può intervenire negli spazi illegittimi, la corruzione, le violazioni di legge, ma questo vale ancora di più per le istituzioni di garanzia primaria, un servizio sanitario mondiale, una scuola mondiale, un reddito di sussistenza globale, un fisco globale, un che ha il governo a dire a tutti gli altri, tutte garanzie che ovviamente non limitano affatto l'autonomia decisionale dei governi a livello di Stati federati. Naturalmente questa è una prospettiva complessa e difficile, che sono dei nemici chiarissimi, che sono gli egoismi nazionali, gli egoismi dei mercati che tuttavia sono contraddistinti da uma substancial miopia, porque por todos este é o único planeta que temos. E então essa perspectiva de um constitucional brasileiro é no interesse de todos, de ricos e povos, de potentes e de debos, porque somos todos na mesma barca. E sempre na crucevia da história a um certo ponto há um resívio da razão, mas esse resívio de ser ativado pela cultura jurídica, da cultura politica, mostrando que é possível, e começando a construir sul piano teorico, sul piano progettuale, essa alternativa. Certo, ci será necessidade de soggetti politicos que se facciam portadores dessa perspectiva, mas esses soggettes ci serão só se ci será um progetto, um progetto de uma rifondação do constitucionalismo a livello globale, ao di lá de lo Stato, um constitucionalismo não só de direito público, mas também de direito privado, como sistema de limites também aos mercados e não soltanto aos poteres públicos, a garanzia dei beni fundamentais e não simplesmente de direitos e de direitos, e soprattutto de carácter suora nacional e não por sua princípio nacional. O vero problema, purtroppo, é que não temos muito tempo, os processos distrutivos são muito mais rapidos do que nós prevemos, e já hoje, nas previsões, se fala de 50 anos, 100 anos, pouco mais, e os processos constituentes são infinitamente mais longos. Naturalmente, essa proposta, esse progetto será inevitável, como sempre acontece, depois que se será produtada alguma das grandes catástrofas ecologicas, nucleares, que hoje estão no nosso horizonte, que hoje estão presentes nos nossos períodos. Não se precisamos, digamos, não se precisamos projetar esse salto de civilidade, antes que essas catástrofas. Abbamos pouco tempo e, então, a responsabilidade de predisporre, de propor essa alternativa, que é a sola alternativa, e esse é o seu carácter razionale e realistico, que, de resto, é em continuidade com a história do constitucionalismo, que é uma história muito breve, há não mais de dois ou três séculos de vida, é o último passo, o passo mais difícil, que é o do constitucionalismo global, rispetto ao constitucionalismo estatal, de só garantia e como limite de só poderes públicos e não também de poderes privados. Essa é uma hipótese que credo que deba ser feito a seta de reflexão da parte, innanzitudo, da cultura jurídica. Esse projeto se é já diffuso em grande parte do mundo, se são constituídos muitos grupos de trabalho. L'ambição é que guia a vida a um processo constituente do baixo, e, então, emendamentos, que é um projeto que são 100 artigos, que é usado também em brasiliano, se trata de transformar esse projeto em um processo do baixo, em que a cultura jurídica deve, de um lado, propor emendamentos e melhoramentos, e, de outro, afrontar problemas que não são adequadamente afrontados nesse projeto, escrito por uma pessoa que há mais de 80 anos, então, os problemas com a inteligência artificial, as modificações genéticas, a tecnologia do futuro, são, digamos, problemas que venham trattados em maneira, segundo me, inadeguada. Mas eu acho que isso deveria representar e propor, como é possível, que é uma solução, que é uma prospetiva a garantia não só dos direitos fundamentais da paz, mas da mesma sopravvivenção do gênero de vida humana. Muito graças. Muito obrigada. Professor, em este auditório que nos encontramos não tinha a possibilidade de fazer uma interação com o público, com as perguntas, mas nós pudemos sentir-la, La ringraziamo muitíssimo Per o seu precioso contributo E temos que dizer Que é uma coisa... Um atimo só Cê é uma professora Professora, cê é uma colega Qua que quer salutarla Um atimo só A professora Sandra Martini Era surpresa Um atimo, scusa Sì, é uma caríssima amica Cê é uma professora Abbamos discusso com Sandra Muitas vezes de este projeto E eu penso que Em Brasile Cê é uma presidência democrática Lula Dovrebbe ser Anche Sul piano politico Essa proposta Sareia um fato de enorme prestigio Se o Brasile Atraverso seu presidente Proponesse ao G20 Questo salto de cimita E cê é Di fronte a um occidente Cosí presuntuoso L'idea que I diritti fondamentali Siano Um fato Dela cultura europea Statunitense Che da um paese Come o Brasile Um grande paese Come o Brasile Provenisse a uma provocazione De esta natura Eu credo que Sarebbe un fato De enorme rilevança Professore Graças Devo salutare Comunque Sandra Ti saluto tanto Però professore Cê é aqui Em quest'auditorio Um professore Lo chiamo Professore Não sei se me consente Il professore José Fogassa Que cê é Estato Um constituinte Dall'88 O professor O professor Ferraioli É um grande admirador Da nossa Constituição Eu E ho pensado Professore Di ponere a Milena Un compito Porque Milena é giovane A tutta questa forza Sarebbe molto bello Se potessimo Prendere I cento articoli Della Constituição E della Terra E chiedere Ai constituiti Brasiliani Da vedere Di fare un'analisi Di fare una critica Cê é Ma existe un edizione Brasile E adesso Gliela faccio vedere Sim Então Professor Fogassa Desculpe se te chamo De professor Não sei do que Gostarias de ser chamado Não Mas eu acho que Seria Desculpe Eu sou Sandra Martini Sou professora Da Unila Salles Sou um pouco metida Trabalhei muito E trabalho muito Com o professor Ferraioli A primeira vez Que a gente discutiu A constituição da Terra Aqui no Brasil Foi num compede Eu fiz uma tradução Do primeiro artigo Hoje tem o livro Que são 100 artigos Eu acho que Em função de todo O carinho e respeito Que o professor Ferraioli Tem com o Brasil Volevo dire Sandra Che esiste Un'edizione Brasiliana Della Costituzione Della Terra Della casa editrice EMAIS E quindi La potete trovare E sarebbe Molto importante Che dal Brasile Arrivassero Delle proposte Di emendamento Fosse discussa Nelle università E diventasse Una proposta Politica Del Brasile Ma anche Di altri paesi Dell'America Latina Sarebbe Molto significativo Se dall'America Latina Arrivasse Questa Proposta Così Razionale Di fronte Alle guerre Ai fascismi Alla involuzione Delle democrazie Che stiamo vivendo Questa Per quanto Possa sembrare Difficile Da realizzarsi È Una proposta Alla quale È difficile Fare delle obiezioni Cioè È difficile Dire Che Non c'è nulla Di questa Costituzione Che non sia Realizzabile Che non sia Praticabile Perché Riprende Tutti i principi Del costituzionalismo Realizzatosi Nei diversi Stati Nelle diverse Democrazie Con in più Alcuni Principi Che hanno a che fare Con la tutela Dell'ambiente Come il demanio Planetario E soprattutto L'abolizione Delle arde Tutto questo È possibile Purché lo si voglia E io credo Che la politica Debba Avanzare Questa proposta E il presupposto Perché la politica Lo fa Perché la cultura Giuridica Gli Metta a disposizione Questa progetta Professore Siamo qua In l'Assemblea Legislativa Di Santa Catarina E questa è una cosa Importante Perché è nel mondo Politico Emiliano è bravissima In questo E in altre cose Però la sfida Che io provarei Da fare Adesso È di fare Arrivare Ai constituinti Brasigiani Del 88 Questa Costituzione Della terra Questa che è proposto Voi Laura, esta edição brasileira e estamos refletindo, anse os exames de admissão no nosso master à universidade é proprio sobre esta obra e agora Sandra lançou uma desafia, um grande compito, na verdade, para os constituintes brasileiros que tentaremos traduzir para o português e apresentar, mas estamos muito felizes de saber que a março será presencialmente aqui em Brasileiro eu espero poder encontrar e retribuir o café que temos preso a Roma em fevereiro ano passado, graças muito graças graças a todos lei é uma fonte constante de inspiración e de grande motivación para a política de um mundo mais bello, graças a todos, graças a todos graças a todos você pode desligar pode desligar então o professor Ferraioli fez uma apresentação trazendo as ideias centrais dessa obra uma constituição para a terra e como reconheço o público dos pesquisadores dos colegas que estão aqui sabemos que não é uma novidade existe uma versão uma primeira versão sintetizada traduzida pela professora Sandra Martini que é objeto do nosso exame de admissão esse ano no mestrado da FURB e a professora lançou uma ideia muito interessante que na verdade eu pensei que o cômpito que a Sandra adora me dar umas missões se não impossíveis muito difíceis mas na verdade seria uma missão para os nossos constituintes e isso é muito interessante porque eu concordo com a Sandra a proposta de uma constituição da terra hoje é tão é tão revolucionária e realista como o texto de 1988 foi no momento da sua promulgação revolucionária e realista porque o Ferraioli concluiu ali e é claro que eu não vou me azardar como se diz em italiano de buscar fazer uma síntese do que ele falou ele mandou o texto depois eu disponibilizo a tradução porque na verdade de cada dois minutos nós poderíamos aqui ficar muito tempo refletindo e eu sei que existe é precisamos também almoçar estouramos muitíssimo o tempo né mas registro então também a chegada do professor Fogaça e uso esse título porque pra mim é o título mais importante de todos professor uma honra tê-lo conosco apesar de que o de músico fica próximo também e além de tudo constituinte dessa nossa grande constituição de 1988 né então retomamos as duas horas da tarde e ficou aqui a proposta em março então professor tem essa essa organização que em março o professor Ferraioli vem para para o Brasil para o Rio Grande do Sul e a ideia de apresentarmos uma leitura um debate sobre os 100 artigos da constituição da terra que o Ferraioli deixou claro agora no final que são todos artigos praticáveis ele ficou ele estabeleceu uma medida entre o improvável e o impossível né que são diferentes então é improvável mas não é impossível colocar em prática todos esses esses artigos e já no debate que a professora Sandra organizou em fevereiro em Roma lá na Roma 3 esse ano que eu participei o Ferraioli deixava isso muito claro a proposta de uma constituição da terra é uma proposta ele tem muita vontade de ouvir os jovens de ouvir os colegas de ouvirem os representantes de ouvir os representantes políticos provenientes de outras de outras culturas de outros lugares do mundo para contribuírem eu recordo que nas perguntas ele foi super aberto super disponível generoso então gostou muito da ideia e elogiou o Brasil já o ouvi dizer mais de uma vez elogiar profundamente o nosso texto de 88 como um dos textos mais emblemáticos em termos garantistas do mundo e ele e ele reiterou aqui de como o Brasil é um contexto interessante para colocar em prática essas ideias e partir para impulsionar uma grande transformação no mundo então agradeço a todas e todos essa manhã os heróis da resistência que estão aqui desde as oito e vamos almoçar muito obrigada o Matheus já foi aliás todos já foram está igual na universidade que são os técnicos que acabam obrigada e retomamos as duas aplausos e até a próxima a próxima O que é isso?